Vou arrumar essa câmera um pouco mais para cá. Bom, acho que pode ir abrindo. Pode minimizar aí. Deixa eu minimizar. Oi, Jack Krauser. Boa noite, cara. Bem-vinda à live. Oi. Baixa, minimiza aí. Vê se o Afterburner está aberto na bandeja ali. Tá, beleza. Pode entrar no CS. E aí, Gabrito. E aí, Junior. Boa noite. Bem-vindos à live. E aí, gente. E aí, Matheus. A gente ia começar mais cedo, só que teve aniversário da Jack e a gente acabou atrasando. Fiquei mais velha. É, mas está mais velha hoje. Hoje não. Foi dia dois, na verdade, mas só hoje que deu para comemorar, né? Gente, se vocês veem que eu estou comemorando. Olha o Ale Rural aí, ó. E aí, Matheus? Gente, aqui está um frio, velho. Beleza, Guga. Está um frio, capeta. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus. Valeu, Coca. Oi, Tainara. É, 3.1, cara. 3.1 canais, já. Valeu, Lorde. Valeu, Lorde. Valeu. E aí, Tainara? Meu pressão, vocês podem ter que posicionar tudo na conta do Pank. Pega um mata-mata ali só para... Sete-mata? É, that-mata. Valeu, Alien Rural. E aí, Lucas. Beleza, cara? Bunch, amigão. Já mostra a configuração da stream. Já traduzindo a quantos frames. Qual a qualidade de saída. Deixa eu mostrar ali para ele. Ixi! Lucas, eu vou te adiantar aqui. A gente está usando 2.000 de bitrate. 720p, 30 fps. E está usando o encoder H264 da AMD. E aí, Carol? Bem-vinda live. O SP3.1 é melhor? Ô, Matheus. O Warzone, eu não sei se a máquina aguenta. Mas Valorant é de boa, cara. Valorant dá para trazer sossegado. E aí, Cretos. Valeu, cara. É, valeu. É aniversário da Jaque. Mas obrigado. A Demildo, obrigado também. Boa noite, Cratos. O download e o pilote, a gente tem 150 MB de download e 75 MB de pilote. É bem tranquilo. Mas a gente não pode jogar o bitrate muito alto porque a máquina não aguenta, entendeu? Nossa! Valeu, Edmilto. Valeu, Cretos. Estou com uma luz apagada, né? Estou escuro. Valeu, Tarciso. Calma aí, gente. Depois daqui a pouco eu estou... Muito vez que eu ligo o PC, a hora está errada. Mas a bateria está boa. O que poderia ser? Geralmente é a bateria, Carol. Se ficar atrasando o horário, geralmente é a bateria. Mas pode ser alguma configuração dele ficar atualizando com a região errada também. Pode ser isso. Ele pode estar sincronizado com a região errada. O portal dos clones se fechou e eu fiquei aqui perdido na terra. Beleza, Matheus. Então, o Warzone a gente já chegou a streamar com essa máquina, mas a live dá umas travadas feias, viu? O Dark Souls que eu tenho... Eu tenho os dois, Júnior. Eu tenho o Antigão e o Remastered, viu? O Tarciso falou Olá, canal. Sites S, go. Agora porque vi notificação. Valeu, Tarciso. O aniversário dela foi dia 2, Carol. Foi na quinta, né? Quinta-feira. E aí, Chido? Bem-vindo à live, cara. Parabéns pra todo mundo que fez aniversário assim mesmo. Ganhou o presente do Will hoje? Pô, ganhou o pacote Gold do Black Desert. É, eu ganhei um pacote... Will, o que quer fazer... Pô, eu gostei dessa arma. O que quer dizer Coffee Lake, Cab Lake e Zen? Isso é a arquitetura dos processadores, Homem-Aranha. Coffee Lake é a oitava geração da Intel. Cab Lake é a sétima. E Zen são os Ryzen. Tem Zen 1, Zen 2, Zen Plus ali, Zen 3. Ui, ele tava no cantinho. Eu acho que eu vou ficar... Então é algum bug do Windows, Carol. No Windows deve estar sincronizado com a região errada, viu? Quando eu saio do logo, meu monitor aumenta a resolução e fica cortando. Que estranho, Fernando. Muito estranho, cara, ele dar essas cortadas. Ó, o Lucas te mandou parabéns. Só que Deus continue te dando muita animação pra assistir as lives com estrela lá de cima. Cajada de headshot. Carol mandou parabéns também. Valeu, Carol! Aumenta o tamanho aí. Preciso mexer na TV. Muito chato. Não entendi, ô, Fernando. Aumentar o tamanho do quê? E aí, camarão. Boa noite, cara. Me dá live. Obrigado pelo parabéns aí pra Jack. Placa de integrada muda alguma coisa? Como assim muda alguma coisa, ô, Lords? A APU geralmente tem menos desempenho com a placa de dedicada. Será que ele tá falando que aumenta o volume? Não, o volume tá... O som do jogo tá até baixo, hein? Tem que aumentar um pouco lá no stream live. Você resetou o frame pra começar a partida? Tá 0, 0. Então, eu acho que... Ah, cara. É que eu fico morrendo muito rápido. Não sei. Por que é recomendado usar o datinho com o placa de integrada? Porque dobra a largura de banda, Gustavo. Entre a comunicação do monitor e as memórias. Dobra, eu tenho valores. Dobra a largura de banda. E com isso, você tem um desempenho muito maior com o vídeo integrado, entendeu? E aí, Draco. Boa noite, cara. Vindo à live. Não foi não, dudes. A gente vai fazer na ordem que tá escrito ali na descrição. O Lucas falou, salve. Eu lembro quando eu tava te perguntando sobre o 900F, o 1600, a X570. Eu montei o PC todo. Montei com o 900F, a X580, a 2X4 de RAM. Tive que até baixar porque tá alto. O som tá normal. Legal a configuração, Luca. É que o moço falou que o som tava baixo. Não, ele não falou que o som tava baixo. Ele falou, aumenta o tamanho. Tamanho do quê? Não entendi também. O Fernando não falou mais nada. Tipo, tô jogando e tá parecendo normal. Outra coisa vai ter chequeado. Quando joga, acaba a partida. O Ashtab volta, o tamanho da tela aumenta. Ele tá falando do tamanho da tela dele, eu acho. Desse bug do LOL aí, cadam. Pô, mas ficou legal a configuração sim, Luca. Pô, eu acho que eu saquei. O meu espírito no CSGO é o cara da 12. Will, pra desempenho no processador, o que é melhor? Frequência ou núcleos e threads? Depende, cara. Depende muito. Por que que acontece? O processador tem várias threads ali. Os FX, por exemplo. Mas o desempenho e o single thread deles são baixos. Então, tem jogos que não entregam tanto desempenho. E tipo, um processador que tem uma frequência muito alta, mas tem poucas threads. O Paint 1.4, por exemplo. Não entrega tanto desempenho também. Então, vai variar muito, cara. Tanto em frequência, quanto em núcleos e threads. Pega um PC com o Ryzen 5 3400 mais Vega 11 integrada. Pega um PC? Como assim, Lorde? Não entendi. Você vai pegar um PC ou você quer que eu pegue um? Eu não tô com dinheiro pra pegar um Ryzen 5 no momento. Pra trazer teste pro canal, cara. Comprei o mouse G403 Hero 16K também. Falta só um headset 7.1. Muito bom, Luca. Eu tenho o G402, cara. Eu gosto muito desse mouse da Logitech. Vai ter live amanhã também, sim, Junior. Amanhã a gente vai tentar trazer lá pelas 6 horas pra não acabar tarde, viu? Hoje a gente ia tentar trazer 6 horas da tarde também. Mas como teve a festinha da Jack, acabou atrasando pra gente comprar. configurar a máquina pra live. Gente, eu não batei 2! Então acabou atrasando um pouquinho. Ah, vocês não viram. Will, comprei um controle de PS4 pra usar no PC. Será que funciona? Cara, do Xbox eu tenho certeza que funciona. Do PS4 eu nunca tentei usar. No anúncio diz que sim. Eu acho que vai funcionar. Porque tem muita gente que jogava Dark Souls usando o... O do PS. Eu tenho quase certeza. Como que eu saio daqui, irmão? Aí. Will soube que do 4... Dos 4.000 G que estão pra chegar. Ainda não vi. Ainda não vi. Oh, Demildo. Will. Hein, Will. Fui puxado pra outro processo. E já ganhei... Oh, e sim, hein, Guga. Ah, tá. Você vai pegar um Ryzen 5 300 G com a Vega 11. Aí vai ficar muito bom, Lords. Sabe qual é a pena trocar o 200 G pelo 3 300 X? Qual a tua placa de vídeo, Olson? Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar um... Trazer no... Salta a água. Com a 570 não tem tanta diferença, Olson. Eu pegaria se fosse uma placa de vídeo mais forte. Ou depende do que você for jogar. Você pretende streamar? Você pretende streamar? É um upgrade legal, cara. Ah, filha da água, mãe. É melhor controle do Xbox, tem mais compatibilidade. Sim, o do Playstation tinha uma app que instalar um programa. Que dependendo do jogo, não reconhecia de cara, viu? E aí, Pão Doce? Boa noite, cara. Vem na live. Mais pra frente, daqui um ano e meio, dois anos. Qual proceder você acha que é bom pra usar com a RX 580? Ô, Lucas, você tá com o 900F, né? Cara, pra você usar com a RX 580, ele já supri tranquilo. Só vai precisar trocar o processador se você pegar uma placa mais forte que a RX 580. Beleza, Lords. Quando der, eu faço com o Rush. Mas com qual configuração você quer ver o Rush? É a minha primeira vez aqui. Queria saber se você entende de computadores bons e barato. Tainara, tem bastante configuração de PC Gamer barato no canal. É só dar uma olhada nos vídeos mais assistidos ali. Tem o Ryzen 3 200G, sem placa de vídeo. Tem o Atom 200GE. Tem o Atom 3000G, que a Carolzinha usa. Não tem o teste ali no canal, mas é bem parecido com o Atom 200GE. Então, tem várias configurações. É só dar uma olhadinha lá. Atualmente, o que tá compensando muito é o Ryzen 3 e o Atom. São os dois melhores ali, que você consegue jogar várias coisas sem gastar muito. E, no caso aqui, a gente tá fazendo um live só com o Ryzen 3, sem ter uma placa de vídeo também. Aqui, ô, você não queria mostrar pro moço? Ah, é. Quem tava perguntando da configuração que a gente tá usando no Streamlabs, eu vou mostrar aqui rapidinho. A gente tá usando a saída aqui simples, 2000 bitrate. O encoder tá pra AMD aqui, ô, a VH8 fazer. E o preset de velocidade, nada muito complicado de configurar não, galera. Aí 720p, 30fps e 2000 bitrate, basicamente. Se fosse competitiva, a Jack já teria matado os amigos dela, porque só tô vendo atirando os amigos. É, se fosse competitiva, não tá lascado. Por isso que a gente só joga casual, galera. O Gustavo falou... Cara, pra jogar é tranquilo pra jogar esses dois aí, ô, Gustavo. Eu acho que só pra streamar que deve pesar. Eu não tentei fazer live com o Atlon ainda. Eu vou tentar a qualquer dia. Mas, apesar que eu acho que a Carol fez live de alguns jogos com o Atlon dela e não teve tantos problemas. Então, eu vou ver como é que fica o Atlon no streaming também, viu? Eu vou ver se semana que vem eu consigo trazer o streaming do Atlon. Essa semana eu trouxe do Ryzen 3, que ele já tava mais no esquema ali. Em alguns games, meu 200G não consegue manter mais 40fps, então eu fico na dúvida se troca ou não. Então, é, o que eu falei. Depende. Se você for streamar, é legal o upgrade. Se você joga Battlefield V, que é um jogo que puxa muito a CPU, é interessante o upgrade também, entendeu? Eu acho que eu tava com essa carabina aqui, ó. Então, depende ali do que você for jogar e do que você quer fazer com a máquina. O Fernando falou, eu tentei abrir o stream do Lost in 60p no LoL. Como perguntei há mais de um mês, eu abri 100fps. Porém, preciso esperar fibra ótica no meu bairro. Eu acho que não era essa carabina. Vamos tentar essa daqui. Ô, Lorde, os testes de desempenho, eu gravo com placa de captura pra não interferir no peso da gravação, viu? E aí, Marlon? Boa noite, cara. Bem-vindo à live. A cada quantos meses vem você tocar a pasta térmica da CPU e GPU? Arrepia impressões. Depende do teu uso da tua máquina. Se você ficar ligado direto 24 horas, é bom trocar a cada seis meses, mais ou menos. Se você usa menos o PC ali, usa oito horas por dia, seis horas por dia, dá pra aguentar mais de um ano tranquilo, viu? Já comprou peça no AliExpress? O Dudes nunca comprei, cara. Mas eu tô querendo começar a comprar, viu? Aí eu vou ver nos próximos meses aí que eu tô com uma ideia. Não sei se vai dar certo, mas de tentar abrir uma empresa aí pra vender PC, montado. Então, talvez eu vou começar a ver a possibilidade de comprar do Ali umas peças mais em conta aí pra estar montando umas máquinas. No começo eu vou tentar vender mais aqui pra minha cidade, minha região. Então, se tiver dando certo, eu vou expandir e tentar vender pra fora também. Mas tá só no papel ainda. A gente ainda vai mexer com o negócio de abrir e-mail e tal. Então, a gente vai começar a ver se daí. Se der certo, a gente começa a vender, se o pessoal tiver interesse também. A gente monta as máquinas. De longe, me guia pras pernas. E vende pro pessoal também. E aí, Urbano? Boa noite, cara. Teu primo tá aí, o rural, viu? Ele ficou preso nessa dimensão nossa. Meu bitrate deixa o 1800, mas ainda trava. Ah, então você tá fazendo com 1800, ô, Carol? Com o Atlan seu? Eu botei 2000 no Ryzen 3 aqui. Na maioria dos jogos fica tranquilo. Mas se eu botar um jogo muito pesado, aí começa a travar. Por que que tem uma calinha, não? Uma usina? Apocalipse RX 470 tava 600, agora tá 1100. Xbox One S tava 1500, 2.400. É, subiu o preço de tudo, Junior. Infelizmente. Qual melhor processador que você tem? Eu lembro que você tinha o 1600 e mais um. Eu tenho o Ryzen 7 1700, meu, Luca. Eu tenho o Ryzen 5 1600 AF e o Ryzen 7 1700. O 1600 AF é muito bom pra streaming, Marlon. Ele é muito bom. Tem live dele no canal, streamando. A gente vai porque o Matheus ali quer jogar com a gente. Ele que virou membro na última live. Então a gente vai trazer o Valorant, sim. No finalzinho aí. Ô, eu que agradeço aí pela presença, Fernando. Valeu, cara. E aí, QFly? Boa noite, cara. Bem-vindo à live. A VH8 equivale mais ou menos com a placa de vídeo. Ela fica atrás da GT 1030. Fica atrás da GTX 750. Fica atrás da RX 550. E fica atrás da RX 360. Ela fica um pouco atrás dessas placas. Mas ela ganha de uma GT 730. Ganha de uma GT 740. Eu acho que eu matei o meu colega e o inimigo. A região, nossa, Marla. É o interior de São Paulo, cara. Aí, com o tempo, a gente vê se expande. Quero comprar esses PCs do Ali aí. Então, vamos ver se dá certo, Carol. É um projeto que eu tô querendo fazer aí. Porque... Vai ser montado por... É, tem pessoas que eu conheço aqui da minha cidade que disseram que comprariam PC se eu montasse. Entendeu? Por isso eu quero abrir a firma e começar a mexer com isso. Aí, vamos ver se vai dar certo. E a plataforma 775 só aceita penche de memória de 4GB dos dois lados? Ou é mentira? Mentira, o GT Henrique. Acho que não é só o de 4GB, não, cara. Gente, barato pra mim. Beleza, Lords. Pô, bacana. Montar com peça do Ali é uma economia boa e preço competitivo. Isso, eu também acho isso, Ali. Aí, eu quero montar também até uma sessão de usados. Quero ver se eu consigo criar um domínio mais pra frente e fazer uma sessão de usados. Que tem muita peça que eu compro pra fazer teste no canal e eu não uso quase nada, cara. RX 460 mesmo. Tipo, se pegar o tempo de uso dela, não tem nem um mês de uso. Tipo, eu tenho a placa faz anos e não tem nenhum mês de uso, entendeu? Então, dependendo da sessão de usados que eu fizer, vai ser placas que eu quase não usei. Que estão com um estado bom de conservação, né? E eu posso vender barato pessoal também. Então, vamos ver como é que vai sair esse projeto que eu quero fazer. Mano, você acha que o RX 560 mais I3 3770 aguenta BDO em Word Boss? Seja, aguenta sim, Fernando. Tranquilo, cara. Urra! Se tu arrumou um vendedor confiável no Ali, seu negócio vai pra frente. Então, eu também tô querendo começar a ver isso daí. Se eu consigo achar um vendedor bom ali, ô Luca. Will, qual a pasta termos recomenda? RB, eu gosto muito da Z5 da Deep Cool, cara. A melhor pasta que eu já usei até hoje. O preço dela é muito bom. Ô Zunks, eu gravo os testes do canal com placa de captura. Aí, eu uso o OBS, mas em conjunto com a placa de captura, cara. E aí, Jack? Vou pegar um PC Crying 300G de 6GB de RAM e uma B350. Vale a pena? Tô gastando com tudo 1300. Cara, se você não for fazer overclock, eu não pegaria uma B350, dependendo do FNX. E, tipo, 1300 tudo não tá... Deixa eu ver. Dá uns 500 e pouco do A200G, mais 500 da placa-mãe e os 16GB tá saindo 300. Não tá caro, não, ô FNX. Tá barato até, cara. Não tá caro. Tipo, 16GB por 300 conto, sai 150 cada pente. Tá bom. Calma aí, gente. Eu tô tentando acompanhar o chat aqui. Monta PC com o Xion do Ale, porque daí fica bom. Nossa! Vou ver, cara. Vou ver ainda. Eu tô querendo montar, de começo, mais os Ryzings e os Atlons, viu? Vocês viram três! Já pensei em pegar essa CD pra revender aqui no Brasil. Tá muito caro. Uma coisa que nem é caro lá fora. O que quebra é a tributação se comprar em grande quantidade. Verdade, Tarcísio. Eu, no começo, quero pegar poucas unidades ali, só pra montar as máquinas ali pra poder vender aqui na cidade. E, talvez, mais pra frente, expandir e vender pra pessoas de outra cidade também. Eu posso jogar valorante com vocês? Pode sim, ô Carol. Pode jogar. O lance de ser membro pra jogar é caso tenha muitas pessoas querendo jogar, aí os membros têm prioridade. Como não tem pouca gente querendo jogar, então tá aberto pro pessoal. Quem quiser participar, pode jogar com a gente numa boa, viu? Será que vamos ver o futuro da empresa do Will concorrendo com o Terabyte e Pichal? Eu acho difícil, Camaru, porque a gente vai começar bem fundo de quintal, bem garagem mesmo, entendeu? Montar uma oficininha ali, começar a montar os PCzinhos e tal. Fazer teste, pôr no canal, filmar a montagem. Eu acho que chegar no nível da Terabyte e da Pichal vai ser difícil, porque os caras têm muita grana pra investir e tem fornecedor que eles compram em grande quantidade. Então, eles conseguem ter uma margem muito maior de lucro e crescer muito mais. Mas a gente ganhando nosso pão ali, a gente já fica feliz, viu? Se eu pegar uma Miss 50T no Ryzen 3 200G, tem melhor ou é melhor pegar uma 1080 nova? Calma aí, ô Fernando. Você quer pegar uma 1080 no Ryzen 3 200G? Cara, ele não vai aguentar. Vai ser muita coisa pra ele, viu? Aí, a Miss 50Ti no Ryzen 3 200G é tranquilo e é bem melhor que a Mega 8. Vou fazer Overclock também, Jack, na minha Vega pra 1500. Vai ficar muito bom o FNX. Aí compensa a B350, cara. Vai ficar legal. Bom, esse me faz uma promoção. Beleza, Matheus. Pode deixar. Já estou no GTA Online. Quando vocês for jogar, me dá um toque. Beleza, Guga. Viu, toda memória DDR4 faz Overclock? Ô Gustavo, tem que ver se elas têm o XMP lá, cara. Se tiver, é bem sossegado de fazer Over nelas, viu? Tá muito caro montar um PC agora. É melhor deixar o dólar ficar abaixo de 4 dólares. Comprar agora é jogar dia no lixo. É, é o que eu estou recomendando, pessoal. Só monta agora quem tiver muito desesperado. Quem puder esperar, espera os preços voltarem ao normal. Tá tudo dobro do preço, praticamente, agora. E aí, pode sair? Vamos para o próximo? Will Rise 5 1600 AF mais GTX 1052 GB. Rodaria GTA 5 Online de boa? Pelo que eu sei, GTA é um jogo CPU Bound. Sim, ele é CPU Bound. O 1600 AF e o 1050 rodaria tranquilo. Sem problema, cara. Eu compraria as placas dos usados. A Carol já seria uma cliente nossa que compraria nossas placas usadas ali. Vai vender a 460 quando? Não, eu nem abri a empresa ainda, Matheus. Mas, calma, a gente está no projeto ali. Essa semana a gente vai começar a ver isso daí. Se eu botar a feira, a gente vai abrir. É. Estou pensando em pegar o R5 2400 com uma R7 240 com a tiga de RAM. Com o GTA 5. Será que dá bom? Cara, para jogar no low até dá. Mas é bem no low mesmo. Porque a R7 240 é bem fraquinha, viu, Dudes? Bota as peças para vender aí que nós compras. Beleza, Mataraz. Espera a gente abrir tudo ali e começar a mexer com isso. Que a gente começa a ver isso daí. Talvez pegar até um domínio, criar um site ali. Para colocar as peças em exposição. As máquinas que a gente monta também. Estou com uma placa aqui, Foxcon G41 MXZ. Então, eu queria colocar 6 GB. Eu vi alguns falando que só sei memória de 4 GB com chip dos dois lados. Tem que ver a compatibilidade no site oficial, GT Henrique. Usar pasta térmica barata é furada? Não é que é furada, Marlon. É melhor do que não usar pasta nenhuma. Mas se você usar uma pasta de qualidade, você consegue reduzir bem mais a temperatura do seu processador. Já usou a RMA da Corsair? Da Corsair nunca usei o RB. Will, vou rodar Apex Legends com i3-2120 e GTX 1050 de 2 GB. Dá para rodar tranquilo, Edwin. O Apex com essa configuração. Pô, velho, aqui comigo a gravação do OBS fica travada. Tipo, estou gravando um jogo e não fica lagado. Mas quando vê a gravação fica toda travada. Tem que ver que preset que você está usando ali no OBS, seu zoom. Dependendo do que você coloca, fica muito pesado para jogar e fazer o encode. Então, por isso que a gravação fica travando, entendeu? O Junior falou, vale a pena uma RX 560 4 GB de R$ 600? Para um Ryzen 5, 3, 400 GB para jogar jogos no alto? Cara, vai ser bem melhor que a Vega 11. Mas no alto só em 720p. Porque para Full HD a 560 não vai rodar os games no alto, entendeu? Para 720p é tranquilo, para Full HD não. Uma coisa mais cabeluda que você pode mexer é pegar a RX 470 570 do Alien, revisar elas quando chegarem no BR. E fornecer um envio mais rápido seguro para quem quer comprar essas placas. É uma boa ideia, viu, Alien? E aí, FLG 3BR, tranquilo? Você mudou o nome do jogo, o nome do Star Labs? Eu não consigo fazer para o teclado parar de ficar piscando igual a VR, F1, não. Ah, mano. E o duro que você não podia dar o tab no load, que vai demorar para voltar depois, né? Ahn. Sim, eu vou fazer isso, Alien. E aí, Guilherme? CG, boa noite, cara. Vindo à live. Valeu aí, mano. Will, usar um monitor do PC mais uma tela de TV vale a pena? A TV de 32 e o monitor de 21. Fica mais pesado, ô Lords. Quanto mais monitores você ligar ali, mais vai pesar para a sua placa de vídeo, para estar enviando sinal para as duas. Aí você vai usar o segundo monitor para... Para que seria, exatamente? Abandonou o Paint 1G 4560? Não abandonei o RB, mas eu estou ultimamente fazendo testes no FX. Ali, deu uma revivida nele, eu estou trazendo testes com ele. Mas o Paint 1G está firme e forte. Eu vou trazer testes neles ainda também. Vou fazer overclock no Ryzen para 3.9, 1500 MHz, navega 8. E o cooler eu vou usar, T2 Blizzard. T2 Blizzard é muito bom, o FNX. Mas eu acho que o próprio cooler do Ryzen ainda é do mesmo nível, talvez superior ao T2, viu? Ryzen 2600 por 550 reais no Ali. SSD NVMe vale muito a pena. Tem 512 de 2.2 GB por menos de 380. Muito bom, Ali. Só tem que tomar cuidado, porque eu não sei como é que funciona SSD, vocês estão taxando. Processador eu sei que é bem de boa. Tainara, a gente mora no interior de São Paulo, viu? Meu nome do valorante é Carolzinha TI BR1. Tem que anotar depois para adicionar a Carolzinha. Qualquer coisa, quando a gente vai jogar valorante, a gente pergunta para ela de novo, o Nick. Não, faz assim, ó. Vale a pena comprar o Ryzen 3 300G por 2, por 6,7,9? Está meio caro, hein, ô, Felipe? Eu esperaria baixar mais os preços, viu? Porque esse processador já foi encontrado, não esse, né? Mas o 200G já foi encontrado por 365 reais, 400 reais. Então, 6,7,9 está um pouco salgado, viu? Se você fosse vender a RX 460, por quanto você venderia? Porque se der, dá para me comprar. Então, Carol, no momento eu não estou vendendo nenhuma peça. Aí eu teria que ver mais ou menos quanto ela está valendo. Mas eu teria que ver quanto eu paguei nela também. Eu não lembro na época quanto eu paguei. Aí eu precisava pegar a nota fiscal dela, ver quanto eu paguei. Tirar uma margem ali para ela ser usada e tal. Mas eu tenho que ver isso para poder calcular. E aí, Jonathan Aurelius, salve, cara. Bem-vindo ao live. Passaram o estresse em Dark Souls 3? Joguinho difícil da peste? A série Souls é assim mesmo, mas é legal, cara. Quando a gente consegue passar o boss ali, dá uma satisfação muito grande. Alguma chance de você testar sua 460 em World Boss, no BDO? Ô, Fernando, o World Boss é bem difícil porque é em horário específico ali, né? Então, tipo, o teste gravado talvez até dê. Mas em live, assim, eu acho complicado. Porque a gente vai ter que ficar esperando nascer e tal. E a gente usa... Dá pra vir em meia-noite. E a gente usa muito aquele recurso de sumir os players durante o boss ali. Porque, tipo, até com um PC forte, é muita gente, cara. Deixar os efeitos ligados e o pessoal não sumir, trava qualquer PC, cara. É complicado o Black Desert. E os venderem a placa de mineração cancela o convite do casamento. A gente nem mexe com mineração, Matheus. Vou querer uma 570. Os caras já estão de olho nas placas. Nossa. Vocês vão vender coisa de informática? A gente está com um planejamento de abrir uma firma, Zunks, de montagem e manutenção. No começo, só na região aqui. Se der certo, a gente vai expandir e começar a vender online também. Mas a gente está com o projeto no começo só regional, entendeu? RX 570 seria equivalente a qual GTX? A 1060, Marlon? Vocês vão vender pela internet? De início, não, Tainara. De início, só para o pessoal que a gente conhece. É que a gente tem que primeiro achar alguém que sabe fazer o site, para fazer o domínio para a gente. O site eu já tenho uma base já. Mas eu quero ver se vai dar certo primeiro o regional. Porque se nem regional der certo, quem dirá online, né? Então, aí se der certo... Online não é fácil, por causa do inscrito. Não, eu sei, mas tem questão de frete, de mandar pelo correio. Isso pode quebrar alguma coisa no caminho, RMA, entendeu? É mais complicado um pouco. Regional, a gente mesmo consegue levar a máquina para o cliente instalar, entendeu? Aí é mais de boa no começo. Depois a gente vê certinho. Não esquece de resetar o freio. Ah, é, a gente já está usando o V5 ligado ali no GTA para não pesar muito também, viu? Na live. X550 é melhor que a VH8? É sim, Juninho. É melhor que a VH8. Vamos deixar o like, galera. Live de informática muito top. Valeu pelo apoio, viu, Kefly? Valeu, Kefly! Olha, eu já anotei isso gravando com a minha 570. No jogo está liso, mas o vídeo dá umas travadinhas. Olha que eu deixei tudo no baixo no Relive. É, eu tenho que ver como é que está configurado. Olha, se configurar uma resolução mais top ali ou um bitrate muito alto, às vezes fica travando o vídeo mesmo. Os meninos deixaram no coto junto. Com o overclock eu acho que a VH8 pareia com a VH8. O quê? A V8? O que eu... Não entendi o FNX. Quando o jogo iniciar, manda um convite. Tem que mandar um convite para o Guga. No GTA. Ele falou para chamar ele, o Jack. E aí, os seus designers? Salve, cara. Bem-vindo ao live. E como que manda o convite? Para quem? Boa pergunta. Para o Guga Brito. Cuca, você é meu amigo já. O GT Reflow e o GT 1030 compensa dar aquele overclock para aproveitar mais da potência. Enquanto não dá para comprar nada pelo preço alto. Cara, se você fizer um overclock leve ali que não zoar a placa, compensa sim, o GT. E aí, manda salve. Faz teste no A3000G. O Slider, salve aí, cara. Mas eu não tenho o Atom 3000G no momento para fazer testes, viu? A Carolzinha TI tem vários testes no canal dela. Você vai dar uma olhadinha ali e se inscrever no canal dela? Tem muitos testes no Atom 3000G no canal da Carolzinha TI. Vou pegar o T2, depois vou comprar o Ryzen 3 no alho. Ah, tá. E vem sem cur. Não, beleza, FNX. Qual vai ser o nome da empresa? O mesmo nome do canal, Júnior. Oi, Nex. Salve, mano. Elogio muito o seu trabalho de teste em games. Valeu, Caio Lopes. Muito obrigado, cara. Nossa, calma aí. A gente está tentando acompanhar o chat. Will tem um HD velho de um PC antigo que eu tinha e queria recuperar umas fotos salvas nele. Você acha que esse HD pode estragar a placa-mãe ou outra peça? Esse HD é de 2012. Não, cara. Ligar HD antigo não estraga a placa-mãe. O que pode acontecer é estar com bad block e você ter perdido alguns arquivos lá. Mas você pode ligar normal. A galera do Mercado Livre estão duplicando o preço das peças. É o efeito pandemia. MiltXT. Boa noite. Bem-vindo ao live, cara. Will, qual PC serve para o dar valorante até R$ 1.500? Cara, o Atom 200GE ou o Atom 3000G roda o valorante. E é mais ou menos essa parte de preço. Eu vou montar ele. Cadê o Kuka? O Kuka já me inscreveu? O Kuka já era meu amigo? Então, tem que dar uma procurada. Eu também não sei. Vai ver no Friends ali. Como é que está? O Slyder, eu não tenho o Atom 3000G, cara. Carolzinha tem item. Dá uma olhada no canal dela. Vai ser o nome do canal mesmo, Carol. Vocês são da onde? Sou de São Paulo, capital. A gente é do interior. São João da Boa Vista. Zuntz. Ô, Zuntz. Já está para frente a PC. Três horinhas. Na sua opinião, qual gargalo é pior? Placa de vídeo ou processador? Cara, gargalo de processador, mas tem um gargalo que é pior que o de processador, que é o gargalo de RAM. Quando falta e mora RAM, ele usa swap do HD e esse é o que mais trava. Depois o pior é o gargalo de processador e depois o de placa de vídeo. Mas o de RAM é o pior de todos. Vamos aí. Online. É, ele pode limitar, acho que a Maru, se a rotação dele for muito lenta e tiver que ler alguma coisa ali, pode ficar travando. Como que é o Coisa Mipos? Talvez possa parear sim, FNX. Mas é como a 550 e a memória dedicada, às vezes ela ganha, viu? Will, manda convite no GTA V. Gui... Nossa, quantos dois? Então, como que manda? Eu não sei também, Jaque. Não sei como que faz. Vocês não conseguem convidar a gente, galera? Dá uma olhada no... Abre o menu, passa o nick nosso pra eles. Nossa, abrindo rádio, abrindo um monte de coisa. Pega o controle pra jogar GTA. Não, mas eu lembro, eu lembro que o menino falou... Já estou na partida, olha no mapa. O Google falou que já tá na mesma instância que a gente, viu? Vocês não conseguem me enfitar? Tá. Will, acho que tá tendo um pouco de gargalo no processador. Tá sim, Carlos, gente. O GTA é muito CPU bound, cara. Aí fica... E o processador fica sendo bem utilizado, mesmo com tudo no mínimo, viu? Tô querendo uma hora ranja. Não estou mais enganando usar 4G. 4G que é triste, zumbos. Carolzinha, TI, rica. E aí, Lucas Silva? Boa noite, cara. Vindo à live. Salve, poderia me ajudar? Jeff tá falando. Tô montando minha seguinte configura. Rising 2, 600, B450, 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 B450. RX 570. Qual fonte recomenda? Uma Corsair de 500 watts ali já segura tranquilo com margem de sobra ainda até pra fazer overclock, Jeff. Então, uma Corsair de 500 watts ou uma VGA de 500 watts é tranquilo, viu? Nem Mercado Livre, nem Terabyte, nem Pichal. Vou comprar só com você. Calma aí que a gente ainda tem que abrir tudo ainda e começar a mexer. Vai levar muitos meses ainda. Muitos meses ainda, galera. Já tá conseguindo escolar uma grana com seu canal? Muito pouco, Arreba Impressões. Não paga nem energia elétrica, viu? Por isso que a gente vai tentar abrir a loja, viu? Porque só o canal não paga nem a força. E aí, Thiago Kef, boa noite, cara. Bem-vindo à live. Tá famosão? Nem tanto ainda não, cara. Gente, me ensina a chocar GTA, por favor. Pra acionar a Mix, aperta Home no teclado. Home. Valeu, Guilherme. Ah, é. Guilherme manja muito, mano. Ó, tem um friend request aí desse Thiago. Já aceita aí também. Já manda pro Guilherme, ó. Guilherme, dois, 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 seis, dois. Calma aí. Um friend request? Feed request. É, da Guilherme. Da Guilherme. A gente aperta dois seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três. Três. Esse é o nick dele. Só que o Guilherme é o primeiro, o Jujê é grande. Não sei se é case sensitive. Ué. Você contou dois. Cinco, dois, na verdade. Eita, ferreira. Aí, ele aí. Pronto. Aí. O Dudes falou, caramba, tem Ryzen 3 200G por 1.025. É um perigo pra quem não pesquisa muito antes de comprar. Verdade, Dudes. Tá super inflacionado esse 200G por mil reais, cara. É um processador que já foi encontrado por 365 em promoção. E o preço normal dele é 400 a 500. Então, 1.025 tá muito caro. Muito caro mesmo. Então, alerta pra quem não pesquisa preço ficar esperto. O macete de enviar PC nos Correios é tirar a placa de vídeo e mandar caixa separada. As outras peças ficam seguras no gabinete. Se puder fazer um vídeo no RBF, é 460. Ou valeu, Fernando, pela dica, cara. Aí... É verdade que se a placa de vídeo for parafusada lá e os caras bater muito na viagem, é capaz de até quebrar o slot PCI, né? Valeu pela dica. Tem os conversores da China HDMI para VGA com cabo de alimentação de 5 volts. Você acha que é de boa? Tô pensando em comprar por 16 reais. Nunca usei, Caio. Não sei como é que funciona, cara. Qual placa o Pentium G460 consegue aproveitar melhor e máximo potencial? RX 570 ou 1.060? Nenhuma das duas. As duas gargalam muito com o Pentium G, cara. Acho que a 570 ainda segura mais de boa do que a 1.060. Mas pro Pentium G não gargalar, é 1.050 Ti ou 560 no máximo, viu? Agora você mandou um link de uma memória. Da Kingston de 1x8. Vale a pena pegar a RX 550 só para sair da VGA 8? Não, Matarazzo. É quase o mesmo desempenho, cara. Aí não compensa, não. Me passa seu link. Vou adicionar. A gente já te adicionou, Gui. Peguei o Ryzen 3 200G. O Rafael falou. 16 GB de RAM, DDR4. SSD M.2 960i ou 250 GB. Fonte 600 watts por 1.500 reais. Acho que valeu a pena em meio a essa crise? Cara, se for com placa-mãe totalmente montada, aí tá muito barato, cara. Tá muito bom 1.500, tudo isso daí. Qual que é a placa-mãe que você pegou? Mercado Livre não. É facada. Não tiro logo nos compradores. O quê? Mercado Livre não é facada. Não é tiro. É tiro logo nos compradores. É louco, a FNX. Estava olhando a GM 500W 100+. GM é da GameMax. Eu não confio muito nessa marca, eu acho, Jeff. Nunca usei. Will, qual a placa-mãe tá usando agora? É a Asus Prime A320 MK BR ou a FNX? Dá pra fazer alguma coisa pra não dar esse conflito? Ai, tá falando com a Carol. Nossa, tá super de noite, Ju. É, são 5.2. Não, a gente achou que conseguiu adicionar. Se eu aumentar os gráficos, coloca um pouco mais de peso na Vega 8. A gente tá usando o Vsync pra não travar a live, ô Carlos. Aí, então, a gente não pode subir muito os gráficos, senão aí é a live que trava por causa do peso ali na Vega, entendeu? A gente tem que deixar a Vega com folga, porque senão vai travar a live. A gente não pode deixar ela em 100%. É o mesmo PC que tá streamando. Peguei um 200G ano passado por 489. Então, Caio, chegou a custar 365 na Kabum ali. Eu até postei na aba comunidade do canal. Memórias da HyperX não é muito confiável, comparado no Mercado Livre. A chance de ter comprado uma falsa não é baixa. É, eu geralmente comprei todas as memórias na Kabum ou na Pichal mesmo, viu? Recomendo e quem tem 200G pegar uma RX 570. Fica um combinho legal, tem vários testes no canal, Caio. Cheguei na Jack e ela quitou da partida. Como assim, Guga? Ah, eu entrei na partida do Gui! Ah, ela entrou na fase do Gui. Aqui o Gui! Ali é a motocicletora dele. Acha que um Master, Master, Cooler 450W, 30 Plus, Segura, uma RX 570 ou uma 580 de 8GB? Vamos lá aqui? Depende do resto da configuração da máquina, Iago. Se for um processador de 65W... Ele não pode prestar? Se for um processador de 65W... Ah, calma aí, pô! Pô, assim eu não sei responder, já, que eu pô... Ô, Iago, se for um processador de 65W TDP, como um Ryzen 5 1600 AF... Ou um Ryzen 3 200G... Até uma de 400W segura com uma 570, cara. Não tem problema. Will troca pra Valorant. Calma, Carol. A gente acabou de entrar no GTA. A live vai até meia-noite. Dá tempo de jogar tudo, viu? Só um momentinho. É que o GTA demora muito pra carregar o online. Se a gente trocar e depois tiver que voltar de novo, vai demorar muito, viu, Carol? Aguenta mais um pouquinho que a gente já vai pro Valorant. Aí o Matheus vai junto também. Ô, Kuta! Passa teu link! Vou comer em breve e amontar o PC peça por peça. Ah, vou começar a montar o PC. Entendi, soldado. Qual peça compre primeiro? Cara, eu gosto muito de começar pelo processador. Escolhe qual vai ser seu processador ali. Aí, a partir dele, você compra a placa-mãe, memória RAM, aí a fonte, o HD, o gabinete. E, por último, a placa de vídeo. Se você pegar um processador que seja uma APU, você já consegue ir usando sem a placa de vídeo mesmo. Aí, se não for uma APU, aí vai precisar de uma placa de vídeo pra poder usar. Ki, bora a cidade, Ki, pra ver o peso lá. Peguei uma placa-mãe A320 da Gigabyte. É bom também, ô, Rafael. O ruim de vender no mercado livre são as taxas muito altas por venda. Eu nem sei quanto que é, ô, Matarazzo. Nunca cheguei a vender nada por lá. Super de noite. Já é R$21,47. Para o carro, gente! Você tá muito pra trás, Will! Ô, louco! 200G rodando o jogo pesado e streamando. Sim, dá pra fazer isso, ô, Caio. É só saber configurar certinho, viu? Boa noite. Cheguei atrasado aí, Brunete. Boa noite, cara. Vem na live. Ô, Cuca! Vamos lá pra cidade. Qual jogo você acha que é mais indicado pra estressar o processador e testar o mesmo? Marlon, Red Dead Redemption 2, cara. Red Dead Redemption 2 é super pesado pro processador. Battlefield 5 também. Quer entrar, ver se os caras não querem entrar no Discord? Pode ser comunicar com eles. Nossa, mas não vai ser complicado? É, vai sair na live também, né? Aí fica difícil pra responder o pessoal. Alguns sites do Red Dead 2 em promoção? Cara, tá super caro, Junior. Eu acho que o mais barato que eu vi era R$190. O R$161 tá onde? Tá na Epic? Não, não. Valorante agora não. Foi todo empolgado comprar aquele jogo Tarkov. Ai, nossa, R$45. É a mesma coisa eu, Lucas. Me pediram muitas vezes pra trazer teste no Escape from Tarkov. E ele vende em dólar, cara. E o dólar tá super baixo, né? Então, tipo, R$50 agora vai dar uns R$300, mano. É muito caro. Fake de novo, não. Will, você era a primeira cliente da lojinha. Então, Carol, espera a gente abrir que aí a gente vê certinho, viu? Paguei R$415 em uma A320 Gigabyte. Foi o mais barato que achei. Será que valeu a pena? Até que valeu, Cleita. Porque eu tava procurando lá A320 outro dia e só achei de R$500 pra cima, viu? Então tá... Tá valendo. Aí eu perdi o botão sem querer. BrunoNT é famoso. Tem até fake. Olha, é BrunoNT Tech. Oi, pai. Polinha, vai ser isso. Calma. Calma. O que é isso daqui? Peguei minha B350 por R$560 na Kabum. Valeu a pena também, FNX. Vou pegar meu PC antigo Celeron D331. Vou montar no gabinete dele. É, o gabinete é o que menos importa, saudade. Tendo a máquina ali é o mais importante. Pra quem tem conta no PayPal, o PayPal tá dando um voucher de R$50 pra algumas pessoas. Vale a pena tentar. Olha, dica legal de Camaru. Vou comprar esse datador e colocar R$16 no PC. Qual datador mesmo, Kai? O Will já ouviu falar da pasta térmica Arctic MX4 e da GD900. Nunca usei essas aí, o RB. Mas tinha uma... Eu não sei se é a mesma Arctic, né? Mas tinha uma Arctic Silver que eles falavam que era muito boa, que ela tinha nitrato de prata. Aí nunca cheguei a usar, viu? O Rafael falou que comprei a placa de vídeo RX 580. Tô usando o gráfico integrado no momento. Quando eu for colocar os drivers da placa de vídeo, tem que desinstalar da placa integrada? Tem sim, Rafael. Senão você vai ficar com os drivers da Vega ali. Não sei qual integrada você usa. Mas tem que desinstalar da integrada e instalar da 580. De novo, Spawn. A Jack meteu um bicudão na moto do moço. Eu me disse que era esse... Ó, esse tá aqui, ó. Esse tá aqui, pate. Mas o Polinha... Você deu um soco no Gui, mano. Eu sei, mas ó, esse pate. O Polinha também pate. Ah, tá. E aí, Vini Rodrigues? Salve, cara. Bem-vindo à live. Eu tô esperando o Guga. O Cuca é esse cara aqui? Cuca, se é você também entrado na moto. Então, desanimei na hora. Não tô necessitado pra jogar ele a ponto de pagar um salário mínimo, não. Então, eu também não tô com tanta animação assim pra pagar 300 pontos no Tarkov, Lucas. Então, Bruna. A gente tá pensando seriamente em abrir uma MEI, né? De começo ali, um microempreendedor individual. No nome da Jack. Piano meu não pode, que eu sou funcionário público. E começar a mexer com esse negócio de montagem e manutenção de PCs. E montar PC pra vender e fazer manutenção, entendeu? Se der certo, a gente quer expandir. No começo vai ser só pro pessoal da cidade aqui. Se der certo, a gente vai criar site, expandir e vender pra fora também, viu? Aí a gente vai ficar famoso e vai ficar mentindo. Vai nada. Vai continuar do jeito que tá. Só que a gente vai vender PC. Aí o Will fica careca. Já tô ficando sem a loja. Imagina quando tiver com a loja. Caraca! Eu vou virar o novo Diego Kerber, cara. Eu vou ficar careca. Fazer review das coisas. E você é o carequinha das views japonês. Você viu o quê? Ficou puto que ele tá atirando, mano. Estourou o pneu. Qual upgrade você recomendaria pra quem tem uma 1052GB? Jogar de tudo. E qual a resolução, Marcio? Se for Full HD, cara, 570, 580. Já roda de tudo em Full HD tranquilo. Ou uma 1060. E aí, eco de serviço. Boa noite, cara. Bem-vindo ao live. Para o carro. HDMI pra VGA. Posso mandar o link pra você analisar? Adaptador, Caio? Se for o link, tem que ser moderador pra mandar, cara. Aí, Will, tem algum gabinete que você me recomenda? O Zunks, eu gosto muito do BG024 da Blue Case. E do Aero 500 da Aeropool, cara. São dois gabinetes que eu gostei bastante. E são baratos. Não são tão caros, viu? Você matou o cara, cara. Que coisa feia. A SE360, ele dá um calto no monitor 720p? Dá sim, cara. Pra 720p, ela é muito boa. Will, será que segura um Battlefield V na Vega com Overclock naquela config de passeio? Sim, dá pra jogar no baixo, né, o FNX. Aonde que eu acho que... Will, empresário e Jack tacando peças nos redes. Pô, deu o maior turno pra conseguir aquela... Alguém me recomenda um headset confortável de até 150, pra ficar 6 horas na zona online. Com headset vagabundo, não dá. Matarazzo, eu não sei. Acho que tá um pouquinho mais caro que isso, viu? Mas o HS35 da Corsair, que é esse que a Jack tá usando, esse azul, ele é confortável, cara. Ele não aperta tanto a cabeça e o som dele é muito bom. Aí dá pra usar por várias horas. E esse que eu tô usando, que é o G131 Pro de Logitech, cara, eu não aguento usar ele muito tempo, porque ele é muito... aperta muito a cabeça, cara. E tipo, você pensa, não, mas é igual sapato, né, depois de uns 6 meses, deve lacear, né? Não, eu tô usando ele faz muito tempo e até hoje ainda dói a cabeça usar ele, viu? Eu só uso ele porque a gente não tem outro. Então esse eu não recomendo, Logitech já não paga nada pra gente mesmo. Não recomendo você usar esse G2001 Pro de Logitech. Uma porque aperta muito a cabeça e outra porque esse controlador de volume que fica no fio, ele enrosca em tudo, cara, enrosca na cadeira, enrosca na mesa, enrosca em qualquer coisa e a chance dele... um já quebrou, eram dois. Uma já conseguiu quebrar por causa desse negocinho enroscando em tudo e o meu tá sobrevivendo, não sei como. Logo vai quebrar também de tanto que ele enrosca. Ah, então não recomendo, mas o HS35 da Corsair é show, viu? Acho que ele é uns 170, 180, mas vale a pena. Eu matei o Gui, o Hugo falou. Jack e Will, pequenas empresas, grandes negócios. Valeu, Firebun. O Bruno falou 2013, Will com cabeleira de Tony Tornado. 2020, cabelo normal. Will futuro, careca e empresário. É isso daí, Bruno. Se a gente for careca e empresário, mas rico, tá bom. É, não, se for rico, depois implanta, né? Ou viram o Vin Diesel também, Vin Diesel é mó da hora, careca ali. Só falta ficar forte. Pra Full HD, Marlon, então é... Vamos vender aquele carro ali, ó. É a 1.060 mesmo, cara. Ou a 570. O Iago falou, eu paguei 390 numa A320 Pro V14 da Colorful na terabyte, montando um PC com Ryzen 3 300G. Por isso que perguntei da fonte, pois pretendo pegar uma fonte de 600 watts. Cara, nem precisa ser 600, ô Iago. Uma de 500 já segura tranquilo a configuração que você passou, viu? Então, Caio, os links não aparecem, só o moderador que consegue jogar link, cara. Como que eu... Ah. Eu uso esse, é muito bom. Ligo o monitor no Xbox, recomendo. Ah, tá, o adaptador. Valeu aí, ô Matheus. Aí, ó, ô Caio, tem o adaptador que o Matheus recomendou aí, cara. Tirei do cu, cara. A fenda do tempo se abriu na live passada, levou o Will de verdade e deixou o Will empresário. Cuidado, Jack. Você viu como é que muda as coisas? Em uma semana ainda. O quê? Falaram que o Will de verdade foi levado pela fenda da live passada e ficou o Will empresário. Cuidado, Jack. Mano, achei um PC de 12GB de RAM com 750 Ti. E 5 de 4ª ou 3ª geração por 1.200. Mas o cara acabou de vender. Olha como que o Will quer dirigir, velho. Se for inteiro montado, tá muito barato, Israel. O Will vai parecer o velho da Havan. Que velho da Havan? Prefere Nike ou Adidas? Cara, eu não uso nenhum das duas. O Will é normal perder um ano pra jogar? Tipo, agora que finalmente posso ter no PC, não estou com o mesmo prazer pra jogar igual eu tinha na época que ia no One House. Ó, Vitor. Eu acho difícil, cara. Eu não consigo perder o ânimo porque eu não tenho muito tempo pra ficar jogando. Aí eu sempre quero jogar, mas não dá tempo. Então eu sempre tô animado pra jogar quando dá, entendeu? Mas às vezes depende do jogo. Que jogo que você perdeu o ânimo? Tipo, tem muito jogo de Echo de One House que hoje em dia o pessoal não joga tanto mais, né? Esse que é o problema. Lu, a pasta térmica da 2G só pra usar no meu PC é suficiente? Como assim? Ah, de 2 gramas? Só no seu PC é de boa. É X570, 700 no Ali. Se taxar, mas se passar, se taxar, sai por 480. Será que mesmo sem taxar vale a pena comprar? Então, Dutz, tem que ficar de olho no vendedor, cara. Isso não é nenhuma placa de mineração, entendeu? Aí, Cláudio. Parabéns pra Kutum, cara. Parabéns, Crava! Por que que o Kuka e o Kiki tão se matando sempre, mano? Não sei. Tô usando um headset de 50 conto comprado na parecida. Até hoje tá vivo. Hippie controle USB de 20 conto. Eu sou assim também. Quando não tinha PC eu era louco pra jogar os jogos. Agora que tem essa vontade de jogar, zerou. Então, o problema é que é assim. Quando a gente não tem a máquina, a gente tem tempo, né? Aí começa a trabalhar, consegue comprar jogo, consegue comprar PC e não tem tempo pra jogar mais. É incrível, né? Uma B350 e B450 quase no mesmo preço. Seria de qual? 450, Marlon. Porque aí vai ter suporte nativo a processadores mais recentes, entendeu? GeosCars 4 roda no Ryzen 3 200G em 700GP? Creio que sim, Clayton. Mas acho que tem que ter mais de 8GB de RAM, viu? Porque o jogo come muita memória. Baixar um pouquinho da câmera, que está um pouquinho desfocado. Voltei a jogar Point Blank, mas depois a vontade de jogar acaba. Pô, Bruno, não é que você está com um PC que não roda muitos jogos na atualidade. Cara, pensei que era só comigo, mas a galera tudo desanimou de jogar depois que pegou um PC bom. Pô, como assim, gente? Vocês montam o PC e desanimam de jogar? Ryzen 3 200G tem o mesmo desempenho que o 300G em jogos que eu pego a 8? Ô, Pitcher Play, o 300G tem um desempenho de 10% a 15% melhor, porque tem o clock mais alto, viu? Vai testar Fortnite nessa config hoje? Hoje não, Marlon, porque não está atualizado, viu? É só esses games mesmo. Vai no OBS depois pra mim? Depois que terminar esse teste aí, só pra eu ver se está com um ganho no microfone, que eu estou achando que está dando uma estouradinha no áudio, viu? Mano do céu! Fala pra Jack mudar de sessão, tem hack nessa. E qual que traga de sessão? Vamos o Dark Souls? Então, o Dark Souls vai ser no finalzinho, Junior, da live. Acho que a gente vai pôr o Valorant depois dessa pro Matheus e pra Carol aí entrar. Eu só queria fazer um tour pela cidade, cara. Devo ser a única pessoa que odeia GTA. Não é não, Fios, né? A Jack também não é fã, não. Ela joga pra fazer os testes. Chocou de bandido essa daqui, cara. Instalei o Valorant e travei a 30 FPS. Conseguiu rodar bem, Bruno? Você acha que um Ryzen 3 200G com esse tigre de RAM da NR4 2616 conseguiria rodar a maior parte dos jogos como GTA V, Fortnite, Dead by Daylight, Far Cry 5, nem que seja no Lua 30 FPS? Gustavo, dá pra rodar todos esses games tranquilo, cara. A maioria até acima dos 30 FPS no Lua, viu? A maioria acima dos 30. Com 16GB, dá pra rodar de tudo. Alguém tem PC barato e usado pra vender? Usado? Você tem, Will? Então, Israel, no momento eu não tenho porque eu tô querendo abrir uma empresa pra poder vender PC tanto semi-novo como novos também que eu vou montar. Então, no momento não. Sem empresa aberta não. Talvez quando eu montar, com o tempo eu vou vender sim. Israel, barato e usados também. Sim, com dual, Gustavo. Porque se você usar single channel, o desempenho cai 40%. Então, o ideal é você usar esses 16GB com dois pentes de 8, entendeu? Aí melhora muito o seu desempenho. Ah, então dá pra você jogar com a gente, Bruno. Meu Deus, o carro era novinho, o Flight. Joguei GTA 5 por 30 minutos e instalei. Nos vídeos parece bom, mas é só simulador de carro e moto. Não gostei. A minha GT 1030 chega amanhã com i3, i3, i2, i2 e i8GB. Vai ser bom pra rodar todos os jogos da geração PS4 e PS3? O Darkoon, a limitação da GT 1030 é 720p no baixo, né? Full HD ela não vai suprir. E, tipo, alguns jogos dá pra rodar até no médio e no alto se for a esportes. Mas jogos pesados com a GT 1030 no baixo e em resolução HD. Tem que ver também qual modelo que é essa sua GT 1030. Se for a GT DR5, beleza, tem um desempenho legal. Se for a GT DR4, ela tem um desempenho capado, entendeu? Tem isso também. Eu moro no interior de São Paulo, Israel. O carro era novinho. O carro era novinho! Olha como que ele deixou! Pelo amor de Deus! E eu não sei como, eu travei a vida dele. Vai reiniciando aí. É, eu acho que o áudio tá estourando, velho. Ô, Bruno, vai reiniciando pra poder... Depois a gente vai pro Valorante, viu? Mano, eu tava pensando em dar um loop no meu PC. Que placa de índice você indicaria pra um Ryzen 3 200G? Tava pensando em comprar um RX 480. Fica bom, Gustavo! Gargalo um pouquinho, mas fica bom, cara. Aqui, anos 70, também não fica ruim. Também tem um pouco de gargalo. Mas fica legal. Até que temperatura é possível manter o processador sem watercooler? Qual processador, Hotel? Depende muito do processador, cara. Vamos vender memória RAM crucial, balista, 2400MHz? Porque a minha é dessa. Então, vai depender do que a gente comprar. As peças que a gente já tem, a gente não vai vender tantas. Porque a gente usa nos testes do canal, entendeu? Ah, beleza, Darkoon. Então você tá salvo, viu? De DR5 você dá safe. Eu tô andando numa lata velha. O Marcos falou, tem uma GT 1030. Cara, ela não é lá essas placonas, mas dá pra quebrar o gás. Sim. Ela ainda, tipo, comparado com o vídeo integrado ali do Ryzen, ela é muito boa também, entendeu? Dá pra quebrar um caldo ainda. O que você sabe sobre TMPin das configurações de placa-mãe que aparecem no hardware monitor? O processador, pra mim, aparece 111 graus. Não sei, Iago. O que é esse sensor aí? Ryzen 300G com 580, ela é boa config? Rafael, dá gargalo em jogos com Battlefield, viu? Aí, mas em jogos que não pesam tanto o processador, fica legal. Ryzen 300G pode usar em estoque? Pode sim, Marcos. A gente usa em estoque. 1600 AF, Tel? Dá pra usar 60 graus ali sem o watercooler, tranquilo, cara. E aí, a imagem dos jogos, meu PC tá dando, tipo, uns cortes quando eu mexo a câmera rápido. Isso acontece ela cheia. O que você acha que pode ser screen tearing hoje, Camaru? Tá gerando mais quadros que a taxa de atualização do monitor. E aí, dá esses cortes aí. Ativa é sim que para, só que aumenta o input lag, viu? Já que vai para o valorante. Vai para o valorante. E eu vou... Eu quero mexer um pouco na configuração do microfone, que eu tô achando que tá muito alto. E tá estourando muito o agudo, entendeu? Que bom, porque os meninos arranjaram uma... É, dá exit aí. Tô querendo comprar mais de 5.000 que é um XT. Pra qual processador que você tem, Marcos? Aqui vem escrito AC, o Darcon é de fábrica, sim, viu? Aí dá para você fazer um over mais forte se você quiser ainda também. Ah, ele tá com ganho. Por isso que tá estourando. O ganho é para usar só no FX. Nesse aqui não precisa. Eu vou tirar. Aí tá com 6 decibéis a mais. Vamos ver como vai ficar sem. Tira um pouquinho já. É, ficou... Eu acho que eu posso até arrancar aquela supressão ali. Porque aquela lá precisava no FX também. Aqui acho que eu não vou precisar dessa redução aqui também. Deixa a resolução de coelho. Não, se precisar. Se der muito ruído, eu coloco. Vamos ver como vai ficar. Aqui eu posso pôr 0. Nem tá com ruído sem a supressão. Aquela supressão era só para FX, porque não tinha a supressão do Windows. Aqui já tem a supressão do Windows já. Então não precisa. Não precisa. Bom, quem tava comigo com... Que abaixou um pouco o som do YouTube, porque a nossa voz tava estourando um pouco o áudio. Aumenta um pouquinho ali. Que agora acho que não vai estourar tanto. Calma aí, que tá um pouco ainda. Eu vou pôr menos 2.2 aqui. Aí eu acho que não vai estourar tanto. O colorante não vai estourar não, viu? 2.9, acho que vai. Ô, Matheus, dá sim, cara. Se vocês têm o Discord aí do canal? Eu não sei o que que tava acontecendo. Eu acho que o que que... Apesar que dá pra conversar por dentro do jogo também, né? Ah, vocês usam o som do jogo, então, Matheus. O que queria atenção, o Cuca também. Ih, a capota de muito bom. Escreve, já muda o coisinha ali, o Valorante. A gente tá trocando, Carol. Ah, um i7-3770. Funciona 5.500 XT numa boa, Marques. Não fica ruim, não, cara. Fica muito bom. Fiquei dirigindo, olhando pra live. Bati mais que polícia bate. Cracu. A gente tem imaterasma. A gente acabou limitando ali pros membros pra não entrar muita gente pra abacalhar, sabe? E, Gu, mesma coisa o WhatsApp do canal. Então, o que também me matou? Mas sei, vem. Senta aí. Nossa, deve ter a TT no Valorante, né? Ele ainda tá atualizado. Mas deve ser rápido. Ele faz a linha. Lembra que ele fecha o Afterburner, mas depois tem que abrir de novo. Tá tranquilo. Galerinha, tem um ATT de 1.5 GB. Rapidão. Dá pra conversar pelo jogo sim, Carol. O Xtreme ficava mandando. Vai na B, vai na B. Direto. Vai na B, vai na B. Ele tava pronto. Ó, o Matheus é Lari 22. Se eu for adicionar depois. Faz teste no Atos dentro do G. É 4 GB de RAM com o The Cycle. Esse game é free ou é pago? Tem vídeo do i5-3570K no Overclock levando a RTX 2060 de boa. Será que é verídico? Cara, 2060? Bom, com Overclock, acho que talvez dê pra levar. Depende do game também, né? Se for um game que não puxa tanto processador, vai levar tranquilo, Dudes. Tem que ver qual jogo, né? Sei não, mas... Minha cadeira tá fazendo chingado, mano. Boa noite, Will. Usando essa configuração, dá pra jogar código Warzone. Ryzen 3, 8G, RX 570, 4 GB. E 2x4. Ô, Stefano, com 2x4 não, cara. O Warzone é um jogo que eu testei que usa muita memória. Com 2x4 fica travando demais. Então tem que ser pelo menos 12 ou 16. Mas com 2x4 vai travar bastante, infelizmente. Tipo, a configuração leva numa boa o game, mas ele tá com memória leak, ele puxa muita RAM. Então não dá. Com mais memória dá pra jogar numa boa, Stefano. Ó, a Carol já deixou o dela no esquema ali, ó. O Valorant. Qual tecla que conversa no Valorant? Eu também não sei, ó, Carol. Ele tá de graça na Epic. Beleza, moleque. Se der um tempinho, eu trago sim nesse The Cycle aí, cara. Faz de Paladins se tiver instalado. Não entendi, Matheus. O Paladins vai ser testado depois do Valorant, viu? Tá na lista de jogos de hoje ali pra testar. Ah, ia ter esquentão. Vou baixar o Valorant. Espero que o PC não queime. Não queima não, galera. Não sei quem que enfrentou esse troço que o bagulho queima. Ó, a tecla de voz tá falando que a U é U ou é o V. O Valorant pra falar ali. Eu não sei. Eu já tinha fato. No Warzone, se você desativar o cast de sombra, você dá pra jogar de boa com 8GB de RAM. Caso alguém me sentiu isso no último vídeo. Cara, eu não sei se mudou. Mas eu tinha feito com cast e sem cast, cara. E até sem cast travava com 8GB, viu? Mas eu vou testar com o cast desativado pra ver. Porque teve muita TT, né? Então, às vezes, arrumaram esse memory leak dele. E aí, como vocês estão? Vocês têm sempre aqui? O clear que vem no Rising 560 AF já é suficiente. Pra ele, eu preciso de um watercure. Já é super suficiente, Marlon. Nossa, é muito bom esse que vem. Qual o seu nome no Valorant? Não lembro. Tem que ver. Acho que é... Ah, o Strifes. Hashtag 2549. Gente, vamos falar sobre... Vamos falar sobre... Cantar Tati Pedreira. Não esquece de abrir o... O Afterburner de novo, viu? Clica no Afterburner. Liga no Afterburner, Jack. É, eu falei, acabei de falar. Você não esqueceu de abrir? Você esqueceu. Eu quero chocar. Amanhã vai ter live, sim, Guga. De gameplay. Amanhã é de gameplay. Pra dar uma descontraída, domingão, aproveitar o feriado. Tá vazio. Eu tenho certeza que vocês vão falar assim. Falou antes. Gente, eu comprei um jogo que se chama de simulador de tanque para jogar. Will conhece o conector de monitor LPT? Não conheço, Sonato. Ah, a Carol mandou pedir de amizade. Tem que aceitá-la. Eu tô tentando entrar no jogo. Calma aí. Aí. Pá! Nossa! Carolzinha. Aí, achou ela. Quem que é? Quem mais vai no Morante? É o Matheus. Cadê o Matheus? Qual que é o nick do Matheus? É Lari alguma coisa. Ele tinha passado ali. Lari 22. Mas qual que é a água de bateria? Lari 22. Passa aí o seu também, Bruno. Huga. Tá levando a RTX no GTA V. Caramba, Duduz. O GTA V que ele é pesado processador, hein? Ah, o Crolex, eu tô pensando em comprar o A3000G com a ajuda de rampa, não ficar sem PC e jogar alguma coisinha. Fica bom, Crolex. Se eu não me engano, é a configuração da Carol. Eu não sei se ela tá com 4 ou se tá com 8. Acho que ela tem 8. Beleza, Guga. Eu não sei se tá instalado. O Crolex também, ó. Falta 3 minutos pra ter teto, Guga. O Will merecia ser apasionado pelo MD. Só por fazer tanta gente gostar do Ryzen 3. É que é um processador muito bom, cara. Eu tenho Pente no G também. E tipo, o Ryzen 3 dá um show nele. Qual fonte de marca que você recomenda com a RX 570 e 540? 540? É, o Gustavo. Marca de fonte que eu recomendo é Corsair e VGA, cara. Pra mim, as duas melhores que tem. Opa, eu tô vendo uma água de bateria ali, ó. Você tá fazendo 16 GB porque você tá streamando. Sim, é o Point 16 por causa da streaming. Senão vai faltar memória pra rodar screen labs. Existe algum monitor HDMI que seja HD? Todos os monitores HD são VGA? Nem todos, eu acho, Marla. Ui, você fica parando de sobe dessa vez. É que eu tô lendo. Tem coisa pra cima. Acho que dá pra subir o i5, 3, 5, 70 pra 4, 6. Ah, tem que ter um Aterquirtus. Ó, o Gustavo passou o dele ali. Você pegou a água de bateria. Ah, já entrou, né? É, mas faz uns meninos me adicionarem que eu adiciono ainda. É, se vocês adicionarem é mais fácil. Adiciona aí, leak. Leak, mas e água de bateria? Ah, e água de bateria. O Matheus tá entrando. O Matheus já tá indo? Pode falar no Point. Mas eu não posso ficar, galera. Ah, muito que eu tô respondendo. Ó, calma aí, galera. Quantas pessoas já tem? Tem que pôr o Matheus e mais um, cabe só. Não, só cabe mais um. Pode falar no Vibe, sim, Gustavo. É, mas não pode ficar mais tratando muito. Eu entro na sua live só pra fazer pergunta, porém acabou todas as minhas dúvidas e não tem nada pra fazer. Então, Todd ou Nescau? Todd? Nossa. Todd é muito feio. Nescau é ruim. Nescau não é docinho igual a Todd, entendeu? O Matheus tá afim. Uma RX 570 com monitor HD é desequilibrado? É acima do necessário, Marlon. Dependendo do processador, a chance de gargalar é muito alta em HD com a 570, viu? Com o processador de entrada, gargalar bastante. Como que vai a fita? Vai bem. Vai bem, Guga. Eu tô de férias no curso, então eu não tô ficando tão louco. Mas eu tô trabalhando normal de segunda a sexta. O Watercooler tá tão normal que os caras tão usando até com i3-900F. Ui, eu só confio que vai ser 2G, placa média 320, S240, fonte de casa, 80 plus watts, 2x4 memória. Por R$2,200, tá valendo a pena? Não tem HD? Se for só SSD, uma fonte de 400 watts e 8 GB só com 2pn de 4, eu acho que tá caro, Estefano. Acho que tá um pouquinho caro. Puta, agora o Sucs falou que ele tá tomando um copo de leite, eu tô querendo um copo de leite agora. Ó, o cara tá tomando um copão de Todd, mano. Qual curso que você faz? Eu faço sugestão pública, ô Marcos, por causa do meu trabalho. Por que o Igor Kramer foi tirado? Joga Fortnite, joga Fortnite. Não tá instalado, Igor, o Fortnite. E cá entre nós, o Fortnite tem um monte de... Como vejo o código. Que código? A água de bateria dele. Como você fez sua água de bateria? É. E aí, Davi Souza, boa noite, cara. Vindo à live. A live vai até meia-noite, ô Estefano. Até meia-noite a gente aguenta, mas acima disso não garantimos nada. Gente, como que a gente fez a água de bateria nossa? Cadê o Matheus? Vamos, Tom. Cabe o Matheus e mais um, galera. Pega, acho que o Thiago dá pra ir, viu? Ó, e foi que o nick dele é no Kang. É, mas eu quero... Como que a gente fez a nossa própria água de bateria? Acho que é lá fora. Lembra que lá fora tá o East Drive, se tinha um número na frente? Fora do lounge. Dá um watchtab. Fora do... Ixi. Ah, mas já vai tá assim. É, fora do lounge, eu acho. Me adite aí, ó. Não tem o perfil seu aí no Carreira? Vê no Carreira. Carreira. Não, é as partidas de antes. Ah, não sei, já. Ó, no Kang e BR1. Tchau. Putz, é... Ó, a gente vai ter que fazer um rodízio aí. Tem o Lick e tem o no Kang. Ele tem os dois. Calma, até chamo o Matheus entrar. O Will vai ter que me carregar. É já que tá jogando, Augusto. Espero que os preços abaixem o janeiro. Porque ao invés de pegar mais R740, eu vou conseguir pegar uma Rx570. É bem melhor, Dudz. Uma fonte boa de Rx430, segura Rx570. Segura, Marlon. Eu uso com a minha Corsair CX430. E segura numa boa. O Cod Warzone antes rodava quase 60 FPS. Depois de ter fez uma roda 30. Deia ter ficado bem mais pesado, então, Prolex. Eu tô jantando. Senão entrava na equipe. Depois do Valorantia Paladins, Matheus. Ó, chama o no Kang. Vou estar ocupado. Foi pra chamar o no Kang. Ah, já chamou, né? Falta só o Matheus. Manda o Nick. Manda o seu, Matheus. A gente adiciona. Porque... A gente não consegue ver o nosso saindo do jogo. Aqui! Eu sou o William Stripes. Escreve aí. 2549. William Stripes. Hashtag. 2549. Hein? É. É. Mas... É o Matheus que faz. É que o Matheus, ele tem prioridade. Ele pagou. Aí o que que a gente faz? Se tiver muita gente, a gente vai... Depois vai trocando, pessoal. Faz quantíssimo. É, vai trocando. Ô, louco, Henrique, o 1080p, empremando pela máquina, explode, mano. Você vem aqui, ó. Clica nesse ícone aqui do menininho. E aqui você digita o Willis Drive e a tag. Olha, o Larry te adicionou. Quem que é o Larry? É o Matheus, né? Que ele falou que chama Larry22. Adiciona ele no grupo e manda bala. Ô, louco, a live tá com um delay grande. Aperta o F5, Zunz. Aperta o F5 aí que fica com uns 10 segundos de delay. Dá um F5. Se tiver no celular, sai e entra de novo. Fora de live, pega 60b80p? Pega tranquilo, Henrique. Tem teste no canal, cara. Dá uma olhada nos testes do canal. Tem um monte no Ryzen 3. Será que o Valorant OBS não poderia streamar 60 nessa config? Não, Marlon. Eu fiz testes e eu só consegui streamar 30fps nessa config. Porque se botar 60, fica travando. Aí, tipo, o mesmo PC não aguenta, entendeu? Eu tive que ir baixando o bitrate e baixar a configuração do jogo pra conseguir streamar o Valorant nessa configuração. Nossa, o que que foi isso? Quem tá com o microfone ruim? Sério? Will, a fonte VX350 é boa pra configuração de 1030 e futuramente 1050Ti? Com a 1030 sim, com a 1050Ti eu não acho que vai ficar. Vai ficar muito em cima o Darkoon. Aí, pra 1030 até dá, mas pra 1050Ti eu acho que vai ficar muito no limite, viu? Partida Encontrada. Beleza, Partida Encontrada, perdizinha. Você é quem? Eu sou o Matheus. Beleza. Ah, o Matheus. Se você quiser aumentar um pouquinho o som do pessoal, você já deu o Red já, né? Já. Tá dando pra me escutar? Vai no Streamlabs. Nossa, calma aí, a Carol. Já vai dizer que eu sou ruim, tá? Calma aí, Carol, tá muito alto. Se eu não falar, eu não sei. Sobe um pouquinho. Apesar que o som dela tá baixo, tá bom. Do Matheus que tá baixo. Aí eu quero aumentar um pouquinho o som do jogo. O meu tá muito baixo? Só 2 decibels. Não, 24, 24. Senão vai ficar muito alto. 24? Aí. Quer que eu aumento o meu microfone? É, mas você fala na live. Da Carol, na altura dela, tá bom na live. Do Matheus que sai na live um pouquinho mais baixo. Ô, louco, eu tô no máximo aqui. A Carol falou e o corre que me estourou. Ô, Will, eu não perguntei na live, mas... Faz sem colete? Calma aí. Trabalho público, faz. Calma aí, ele tá com tela aí de 20 segundos agora. Que trabalho público que eu faço? Eu trabalho no setor de compras de uma faculdade da minha cidade. Aí, como é uma autarquia municipal, a gente tem que se criar a lei das licitações e contratos. Ah, entendi. Eu trabalhava no SAAI daqui de Itapira. Itapira é perto de uma, não é não? Itapira é 70 quilômetros. Ele é de Itapira? Ele é. Eu sou. Ixi, do jogo da Carol crashou. Nossa, Carol, o Critical Error. Se puder, testa o A200 GE. E com a gente não testar. Beleza, Krolex. Mas seria 241 raid de 2 de 120. Cara, eu não gosto muito de fazer raid, ô Marlon. Prefiro usar normal. Super RX 570. Depende do valor, ô Henrique. As duas são boas, cara. A tia é mais barata, no caso. Qual plasticatura você usa para os testes? É uma Avermedia Live Gamer Xtreme 2, ô dudes. Tem um box lá no canal. Compensa trocar o 200G por uma 2.600 do A. Ele tem uma 570. Se você joga Battlefield V ou jogos que peçam muito processador, vale a pena sim, Matheus. E se você pretende gravar gameplay ou streamar, também vale muito a pena. 1.150 Super RX 570. Então, Henrique, a que já é mais barata. Geralmente a 570 é mais barata. Então, eu prefiro ela. Boa. Carol, que tá caída ainda? Carol caiu. Achei que tá com menos um. Feche. A gente já é bom o suficiente, né? Você não usa Vandal mais? Vandal mais tem cargas, né? Will, o colega tá cobrando R$70,00 pra colocar as peças que comprei no meu PC. Uma fonte de placa de vídeo mesmo. Voltei. Consegui reconectar. Will. Tá com aí. Você tá cobrando R$70,00 pra colocar as peças que comprei no meu PC. Boa, Carol. Uma fonte e a placa de vídeo. Não entendi, ó Darkman. Oi! É, qualquer coisa, se tiver muita gente pra jogar, tenta criar uma sala personalizada, aí joga todo mundo. Ai! Tô viva. Tô viva. Ele cobrou R$75,00 pra colocar só uma fonte e uma placa de vídeo, Darkman? Eu curei hoje! Porque a live não tá em disponibilidade em 720p 60, porque tá 720p a 30, Matheus. Com o mesmo PC não dá pra streamar 60fps. Pesa demais. Entendeu? Gente, por favor, vai lá, cuida disso daí. Então, isso aí depende muito do técnico, Darkman. Quem tem é que cobra mais, quem tem é que cobra menos, entendeu? Não, Matheus, fica tranquilo, filho. Fica tranquilo, tudo vai dar certo. A Carol perguntou se vocês estão plantando ou desarmando. A gente tá desarmando. Até com a placa de vídeo, a fonte Blue Case 350fps ativa, aguenta. Cara, as 570 não vai dar, cara. Vai ficar no limite da fonte e vai ser muito perigoso. Uma 1050 Ti, uma R7 360, uma 1030, dá pra levar. Com qual arma que tá? Eu vou de fantasma. Então, nessa live, eu não tô streamando a 60fps, galera. Tô streamando a 720p a 30, porque esse mesmo PC não aguenta 60. Se eu tivesse usando o segundo PC dedicado, eu poderia botar 60fps. Se eu tivesse usando a máquina mais forte, uma placa de vídeo, eu poderia botar 60. Mas só pra Vega 8 rodar o jogo e streamar, se eu botar 60fps, é suicídio. Vai ficar travando a live inteira, entendeu? Eu já baixei bem o bitrate pra não ficar travando. Pus 2 mil de bitrate. Então, se eu botar mais pesado ali, 60fps, que dobra o peso da live, não dá pra fazer com essa configuração. E aí, Streaming? Boa noite, cara. Vim na live. Tá plantada aonde? Na B ou na C? Pô, louco, Streaming, com 200G, cara. Eu não consigo. 60fps, 6.000, com 200G, rodando o game e streamando. Vai lá, gente. Sarma isso aí, gente. Nas lives de teste que eu fiz, todas ficou travando horrores, cara. Não consigo. Não consigo. Foge, não faz o tempo. Foge, foge. Depois dessa partida, eu não sei. Ô, Matheus. Mas vai ser o Paladins depois desse jogo. Conseguiu que eu salvá no Crito? Eu não tô tendo dinheiro pra comprar parreira, mano. A Jack mutou minha voz ou ela tá me escutando? Porque quando eu tava falando com ela... Quem? Carol perguntou se você mutou ela. Não, ela falou se eu tava usando o arma. Eu falei, fantauro. Depois disso, ela não pergunta mais nada. Minha mensagem aparece no chat? Parece meio bugar. Tá aparecendo sim, Bruno. Ah, tá, é que eu não tava escutando. Você tava me respondendo na live. Porque eu abaixei o volume do Google. Ah, foi ela que me mutou, tá vendo? Foi ela que me mutou. Tá de boa a tua voz, Carol. Tá na live também. Foi eu nada. Eu só abaixei. E tava muito alto. Spike plantada. Gente, atrás, 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 atrás. Nossa. O Stefano falou, Will, ainda o 200G tá dando pra jogar tranquilo o MOBA. Nossa, MOBA é super de boa, Stefano. Will, será que uma 1650 de 4GB é que nem uma 570 no Ryzen 3 200G? Cara, depende da otimização dos games. As duas praticamente empatam ali. Mas em jogos otimizados pela NVIDIA, a 1650 vai sair melhor. Em jogos otimizados pela AMD, a 570 sai melhor. Nossa, Nogank é ficiatão, mano. Sério? Matou 3 anzinhas. Rolou. Cara, é bom demais, mano. Como se fosse o Farin, mano. Você tá louco. Will, tem um Celeron N3010 com 4GB de RAM, roto valorante? Eu acho difícil, viu, Matheus? Muito pouca RAM. E o Celeron, ele é single core, cara. Então, não vai rodar legal. Não vai rodar legal. Você pode ver que o Ryzen 3 já tá em 100% de uso. Imagina. Imagina um Celeron. É, oficialmente é a 1060, o Xtreme. A 1060 de 3GB ali compete direto com a 570. E a 1060 de 6GB compete com a 580. Só que como saiu a série 1650, 1660, né? Dá pra competir sim a 1650 contra a 570 também. O Guilherme falou que o Guilherme estava querendo jogar nos jogos do Ubisoft com o Assassin's Creed Odyssey ou Far Cry. São jogos legais de história, Guilherme. São jogos legais de história, Guilherme. O preço de hardware tá caro. Tá muito caro, Gilson. Por causa do efeito dólar e pandemia. Will, minha placa amanhã é a susprime de 450 Game BR e os memórias de potência de 3.000 MHz. Mas agora tá 1.500 porque não usa os 3.000? Como assim tá 1.500? Não entendi, ô, Junior. Se você tá falando que tá marcando 1.500, é por causa que nos softwares ali no CPU-Z, no Afterburner marca 1.500 mesmo. Porque a memória DDR é double data rate, né? Então, nos softwares você sempre vai marcar metade. Não vai marcar 3.000. Igual o 2.400 MHz marca 1.200. Will, qual configura o seu PC principal? Matheus, é um Ryzen 7700 com uma RX 570. A Reis tá descendo o aço nos caras. Quem tá jogando de Reis? O Reis é o Nogang, que é um viciado aqui. É um viciado. Matheus, você tem que entrar tipo a carzinho, Matheus. Nossa, quero ver jogar Fortnite e fazer streaming 200G. Vai pegar fogo. Numa próxima eu tento, ó, Streaming. Na próxima live com essa config eu tento. Não deu tempo de atualizar. Eu botei o GTA V. GTA V deu pra fazer. O Red Dead 2 deu um erro ali no driver. Eu preciso atualizar o driver pra tentar fazer o Red Dead 2 nessa config. Ah, nem dá tempo, nem dá tempo. O que que aconteceu, Blood? Will, eu paguei 571 na GT1030 OC da Kabum. Em termos de pandemia, foi muito salgado? Foi, Darkoon. Você pagou o preço do meu RX 570 antes da pandemia. Então foi, foi salgadinho sim, né? Tenta testar Sundain Attack nesse config. É free, Marlon? De que plataforma que é esse Sundain Attack? Saudades daquela promo de Halloween da Kabum, que a 570 foi o 599 e a Ryzen 3, 369. Essa promoção foi muito boa. Eu comprei a 570 nesse valor. E o Ryzen 3 eu postei na aba comunidade do canal por 365, que tinha ficado uma época, o Guilherme. Será que vale a pena comprar memória RAM na seta de crise? Se estiver precisando, não tem opção, Gilson. Eu comprei um pente de 16GB pra testar o Flex Mode, um pente de 16 e um de 4. Paguei quase 600 reais, eu acho, no pente de 16GB, viu? Will, você algum dia pegaria o Ryzen 7 400GB pra testar? Se tivesse grana sim, Bruno. Mas vai ser difícil, viu? Tô sem grana pra hardware novo. Então, Extreme, sempre antes das lives oficiais, eu faço uma live teste privada pra ver como é que fica mesmo. Pra não ficar, tipo, horrível a live, entendeu? Então, se ficar muito ruim mesmo Fortnite, eu já nem trago em live. Porque senão, a gente não vai conseguir nem conversar com os inscritos, entendeu? Mas eu vou fazer um teste pra mim mesmo, pra ver como é que se sai. Se eu ver que ficou jogável, eu trago em live. Se não ficar, aí nem em live eu trago com a mesma máquina, entendeu? Will, o que é IPC? IPC é instrução por clock, ô, Guga. Instructions per clock. Aí, o FX tem a instrução por clock baixa. E tem o IPC baixo, entendeu? É o terceiro desempenho single thread, praticamente. Tomou a última. Não tem, Júlio. Não tem nenhum de joguim, cara. Ô, Matheus, não quero não reclamar não, mas... Cara, anda no shift! Não, é que eu... Eu comecei a jogar hoje com os jogos de cara. Tá, então, ó. Vamos lá, ó. Anda no shift. Porque quando você anda no shift, você não escuta os passos, tá vendo? Entendi, tá bom. O que importa é que tô feliz com a GTA 1030. Sempre que jogar jogos, que nunca pude. GTA 5, The Wish, tô me reto. Vai rodar tranquilo esses jogos, Darkoon. É, o importante é estar feliz. A outra parada também é você olhar pela esquina de olho. Tem que ir bem... Filha também. Vai te aparecer de supetão. Isso. Vai com calma. Então, eu também acho difícil Fortnite, cara. Cara, esses jogos de Battle Royale de mundo aberto, eu acho que é difícil só com o 200G. Tipo, sem streamar, já dá umas travadas. Imagina streamando. Shift. Quantas propagandas você recomenda colocar em cada vídeo de um canal? Ô, Marlon, depende muito do tipo de vídeo, cara. Ó, é o seguinte, se for gameplay, você põe nos load. É. Ou nos abrir de porta ou troca de cenário. O nosso, quando eu era três resolução, eu colocava uma propaganda em cada troca de resolução, entendeu? Mas, você sabe, quanto mais propaganda tu bota, menos você agrada o público, entendeu? Então, antes, tem que medir isso daí. Se eu colocar memória XPG de 8GB e mais 4GB da Crucial, dá bom? Cara, eu acho que não tem problema. Talvez possa dar incompatibilidade, mas hoje em dia tá raro dar incompatibilidade, entendeu? Aí, eu acho que dá pra usar sem problemas ali. Vai ativar o modo flex. Jack, não mira pro chão. Mira pelo menos na altura do peito. O Xtreme tá falando. Pô, eu tô devendo o Eurotrack pro Xtreme aí, hein? Como faço pra matar pelo menos uma, Carol? Ué, é só ir na calma. Eu mato, mas eu vou na tranquilidade. Will, The Legend of Zelda Breath of the Wild, na GTX 30, o emulador roda de boa. Ô, aí sim, Darko. O Xtreme tem que entrar aqui, porque ele tem que organizar o... Calma, Matheus, não dá pra sair no meio da partida, mano. Tem que esperar terminar. Por quê? Por que que ele quer sair? Matheus tá louco pra jogar paladins. O que que é? Qual Matheus? Matheus Brito. Matheus Brito. Não, eu não. Nossa, mataram o nosso as. Ih. Fedeu. Ó, tão vindo na... Ó, tão vindo na... Então, será que eu compro peixe XPG ou eu junto mais grana e compro 2x8? Eu comprei 2x8, Gilson. Até porque vai ser bem melhor pra rodar jogos pesados, viu? Will, faz uma live se inscrito com o Ryzen 3. Ia ser bem bacana. Tem que ver se aguenta, ó, Guilherme. Dependendo da se inscrito. Se for de ser, acho que não roda de jeito nenhum em live, viu? É muito pesado. Vai pé, gente. Vai pé. Vai pé que o bicho tá na pé. Eu também não consigo dedicar mais de 2GB. Às vezes a versão da Bios vai matar asas. Sim, Valorant pesa bastante no processador, ainda mais fazendo a live. Aí, gente. Eu ainda tô brilhando. 7 barra 7, ó. O Syndicate deu de graça. Roda de boa no Ryzen 3. Então, Guilherme, o problema não é só se roda de boa, entendeu? O problema é rodar de boa streamando. Porque o stream pesa bastante. Então, usando o mesmo PC, tipo, tem que ver se ele aguenta rodar o game e streamar. Entendeu? Como que é a caixa? Aí, já que você tava com inveja do Zoom, se ele botou muito Tote, agora ele tá passando mal e tem que ir pra privada. Ô, louco! Mas Tote não tá com a canela, não? Ah, vai que tava quente. Mas vai que tá aqui, ó. Tá frio? Tá frio? Vai aquele... Tote quente aí? Você quer morrer também? Vai quem tacou o Tote quente. Tote quente aí. Shift, amor. Shift. Sorry. O Darkman, acho que no máximo, a minha 50Ti, cara. Eu consigo ouvir! Eu vou bater as outras. Eu vou bater as outras. Eu ouvi o passo, vindo aí, é Matheus. Não tem... Valorante da Carol crashou por causa da MS Afterburner. Porque uma vez em contato com os números Você não consegue não ver eles mais Eu daria a minha vida Pra tirar essas coisas do lado É tranquilo Matheus Brito Usar a Trans20 com o Ryzen 3 200G Coloca o Will pra jogar depois também Matheus quer que tu joga Processador Tá um forno 51 graus tá um forno Matheus Caraca Imagina então Imagina quando tem processador que chega a 60, 70 É o inferno Qual gabinete você recomenda? Matheus Gomes Eu gosto muito do BG024 da Blue Case E do Aero 500 da Aero Cool São gabinetes ali Na faixa dos 200 reais Tem suporte pra watercooler Lateral de acrílico Três baias pra HD Baia pra SSD Então vale muito a pena Eu tenho unboxing deles no canal Não é o Vega 8 É o Ryzen 3 200G Não é o Vega 8 Mas tá a mesma temperatura Os dois Ô Matheus Tipo A temperatura da Vega 8 Vai ser a temperatura do Ryzen 3 200G Porque a Vega 8 Tá ali Acoplada No processador Ambos estão a 51 graus Como é que tá um forno? Como é que tá um forno? Você usa mousepad? A gente usa sim É o da Logitech G240 Ô Marlon Jack Quando você estiver avançando No lugar fechado Não é bom usar a mira secundária Porque daí você perde Cadência no tiro E velocidade das balas O que é mira secundária? É a mira Assim? Nada Olha ali ó Pega a popa Pega a popa Aqui ó Aqui ó Isso Pegou Pegou Vai 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 na Vai na Acredito que um Ryzen 3 Odeir todos os jogos Só com a Vega 8 É necessário uns RGB Com certeza RGB aumenta o FPS Quando será que vai acabar a pandemia? Difícil de adivinhar Ô Gilson Tá vendo que o upgrade Do Pentium de quarta geração Está a 50 reais mais caro Que um Pentium Bold De dar oitava Ô louco Como muda o layout Do MS Afterburner É Nas opções ali Tem como você mudar Os zooms Trocar a cor Mudar os textos Eu estava confundindo com a porcentagem de uso É A porcentagem de uso é uma coisa A temperatura está escrito Temp A temperatura a gente marca em graus Celsius A 1550 A 1550Ti consome muito mais do que a 1552GB normal Eu acho que é quase a mesma coisa Matarazzo Tem que dar uma olhada nas especificações Mas eu acho que é quase igual Acho que o Ryzen 5600AF vai ser o processador mais vendido do ano Cara Eu não sei se vai ser o mais vendido do ano Mas que é o melhor custo-benefício ali Para Full HD Com certeza Para combar ali com as 570 580 1060 É muito bom Muito bom É então As duas Usam o slot PCI Express Ali para alimentação Não precisa nem de alimentação externa Então eu creio que é o mesmo consumo Praticamente Até hoje Eu não acredito que meu amigo Comprou um carbo de mil reais E pensou que era PC completo Não pode ser, Guilherme Isso daí é coisa de meme da internet E o que acha O processador Xion Que a galera do AliExpress gosta de pegar O Darko Se todo mundo estiver na AI Eu nunca cheguei a utilizar um Mas pelas specs deles São muito bons O difícil é achar a placa mãe Para eles Caso dê problema depois Entendeu? Sério mesmo tio? Agora nem eu Nem tu Nem tu RGB É Aqueles LEDs O Stefano Aumenta o desempenho Colorido Sabe? Fica trocando a cor Para você Não é Rising 3600 Ou Rising 7 2700 Depende da aplicação Luiz Acho que para rodar games O 3600 Para trabalhar ali Com Render E edição O 2700 Puta merda Eu assustei RGB dá muito FPS Will Test Horizon 300G No Free Fire Com 4 gigas de RAM Cara Eu acho que já tem no canal Tô ok Não tenho certeza Mas roda de boa Porque até o Atlon Rodou tranquilo Com 4 gigas de RAM Mas tem teste Mas tem teste no Free Fire Eu não lembro se estava com 4 Ou se estava com 8 Mas roda tranquilo O pão que os caras não sabem chocar Demorou um ano Para desativar o troço Exatamente Os chão são bons Mas o soquete Para upgrade ali Que complica AMD ou Intel Que estiver com o melhor Com os benefícios Para o bolso Gilson Mais assim 3.600 Por 1.047 É um preço justo Acho que está Esse preço desde o lançamento Marlon Que é o preço padrão Do 3.600 Viu Então é o preço normal Dele Como que troca Não achei não Trocar o que? A menina quer que eu troca A pompa É 4 G A espalda caiu Prefiro gastar em LED Do que no próprio PC Will Por que no monitor Quando a tela desliga O display é verde Por que o monitor Quando a tela está desligada O display é verde Isso significa o tipo Da tela Não sei Darpum RGB o quarto Fica igual Cabaré Esse é que é o da hora Júlio Mais em 300G Em single channel É o mesmo desempenho Que o Atlon Em dual channel Eu acho que o 200G Em single Ainda ganha do Atlon Prolex Eu preciso Esse comparativo No canal Foi bom você ter falado Porque muita gente Tem essa dúvida E eu acho Que o 200G Em single Ganha do Atlon Em dual Porque o Atlon Em dual Não ganha tanto desempenho Deixa eu anotar aqui Boa 2 juntar 2 é pouco Mega 8 Single Versus Mega 3 Dual Eu consigo Na verdade Com os vídeos Que eu tenho No canal Eu consigo Fazer esse comparativo Só pegando os vídeos Que eu tenho No canal Dá pra fazer Eu só preciso Baixar e editar Usar Vídeos Do canal Will Fonte Calça Tela azul Difícil Edgin Geralmente Tela azul É memória Ou memória Ou overclock Configurada Errado Bios Configurada Com algum problema Na configuração Da Bios Eu quero jogar Edição Streaming Então é melhor 2.700 Sim Se você quer Fazer Streaming E edição Luiz Gabriel Vai De 2.700 Com a 580 Tá perto de terminar A partida Cara Se não me engano É 14 pontos Pra terminar FX260 Gargala Com 1600 AF Eu acho que não Marlon Depende muito Do game Qual é melhor 570 Ou 1650 Depende do game Meu token Geralmente 570 Ela é melhor Mas se o jogo For otimizado Pra NVIDIA A 1650 Pode ganhar Se eu tivesse Aí Será que estavam Ganhando É possível Extreme Você joga bem Cara 4 Feche 3 de more Errando dedicado Na Mega 8 Dá mais desempenho Não Marlin Tem comparativo No canal Comparando 64 Mega Dedicado Contra 2 Giga E é praticamente O mesmo desempenho Às vezes muda Um pouquinho A estabilidade Só Nunca mais Vou jogar Matei ninguém Cara Não matou ninguém Dá um tab Só pra Carol Não Ela matou 2 Matou 2 Morreu 11 Duas assistências Matou 2 Matou 2 Você matou Carol Para de chorar Eu não sei Porque eu não gosto De LED Meus periféricos Ficam com todos Os LEDs ligados Tem vez que eu desligo O monitor Sem querer Achando que é Muita luz na cara É Para dormir Realmente Não é muito bom O mesmo O monitor Vai casar bem Com o GTA 30 Para streamar Airsports Vai sim Darkoon Para 7.8p É tranquilo Se eu tivesse Aí Não teria Nem volta Mais Como assim Depende do game Marlon Depende do game No GTA Acho que sim Porque o GTA É NVIDIA Like Entendeu Ele O GTA Adora NVIDIA O que ela está achando Então Marlinho Eu fiz o teste 64 MB Contra 2 GB Usando a Vega 8 E foi praticamente O mesmo desempenho Às vezes Muda um pouquinho A estabilidade Tem comparativo Também De 1 GB Alocado Contra 2 Na Vega 8 E o mesmo FPS Mesma estabilidade Porque Se você precisa de mais memória Ele pega a memória dinâmica Então O tanto que você aloca Ali Não é tão crucial Entendeu O Gerson Falou Salve Jack Will Tem um LGA 775 Com Core 2.4 Que 8.400 E com o Cilhar Valorante Porém Gargala Só tem 4 GB De RAM Por isso 4 GB De RAM Será que Se eu pôr 8 GB Vai Vai Cara Porque 4 GB Tá estourando a memória E tá fazendo swap Por isso Que tá travando Põe 8 GB Já estão Que você vai jogar Valorante Suave Se matou Dois E os anos 70 São bem pareadas Por isso Por isso Que eu falei Se o jogo For otimizado Por NVIDIA 1650 É a vantagem Se for um Hitman Que é otimizado Por MD Que anos 70 É a vantagem Mas as duas Ficam bem Bem Pop Que você vai jogar Use a sua Out Em alguém Minha Out É Toma Viva E alguém Morrer Perto de mim Eu uso Memória Memória Sim Marlinho O 200G É um processador Excelente Para quem está Querendo montar Uma máquina De entrada Ela é muito Bom Matheus Fanui 9900K Com uma RTX 1080i Roda bem GTA San Andreas Eu acho Que não vai rodar Eu acho Que Precisa De mais Poder de fogo Matheus Nós vai perder Eles estão Com 12 pontos A Carol Parou de falar No microfone Eu estou achando O valorante pesadinho Fica agoniado Quando eu vejo FPS E não passa De 100 Isso quando eu estou Fazendo streaming É Difícil Passar de 100 Mesmo E tipo O CSGO Está rodando Mais leve O valorante O valorante Está mais pesado Tem gente dizendo O valorante Vai derrubar O CS Nem a própria Evolve Consegue derrubar O CS Wilson Vou fazer live Pokémon Do Game Boy Advanced Vou tomar Banda Twitch Por tecnicamente Não ter o jogo Original Porque tipo Não tem como Fazer live Em um Game Boy Eu acho Que não Porque Não tem como Eles saberem Se o seu jogo É original Ou não Apesar de você Não estar jogando No Game Boy Você tem permissão Para emular Jogos Se você tiver A cópia original Na Na sua casa Entendeu Mas como é Que eles vão saber Se você tem a cópia original Ou não Entendeu Então eu acho Que não dá Ban Não Tem muita gente Que faz speedrun De jogos De Game Boy E de outras Plataformas E não dá Nada Entendeu Então eu acho Que é safe É o que eu não sei Como é que é Como é a política Da Twitch Mas eu acho Que tinha um carinha Que acompanhava Chamava Asgard Channel E acho Que ele fazia Não Ele fazia live Só no Youtube Mas ele nunca Tomou ban Por nenhum Emulador Que ele fez Ali O que pode Dar Direito autoral É a Nintendo Nintendo Para dar direito Autoral É uma maravilha E também O que mais Pode dar Alguma trilha sonora Que toque no jogo Também Pode dar direito autoral Mas acho que ban Ban É difícil Entendeu Ou Uai Tá em 30 fps 720 Porque eu tô usando Um PC de entrada Se eu botar 60 fps Fica muito pesado Para jogar E streamar Na mesma máquina Entendeu Aí o processador Já tá em 100% Com a streaming Em 30 fps Lu Depois faz um vídeo De seu canal Descendo Ryzen 3 Outro dia No GTA Role Play Preciso fazer Token Preciso fazer No 5M Muita gente Tá me cobrando Só que eu tô Mó perdido Para configurar O servidor Para entrar No server Do 5M Eu preciso Dar uma Pesquisada Melhor Para trazer O roleplay Geralmente é mais pesado Tem algum problema Usar o PC na TV? Problema nenhum Marlon A Jack usa na TV E ela até Prefere a TV Do que o monitor Geralmente a TV Tem um tempo De resposta Um pouco maior Mas Não dá tanta diferença Para quem não for Jogar competitivo Viciado Entendeu? O futuro Que quando você Tá na TV Você vai pro monitor E você começa A ficar com dor de cabeça É Você acostuma Com a Sei lá Não sei se é O raio gama Na TV Depois você vai pro monitor Não sei se é a frequência O que é Mas a Jack tem dor de cabeça No monitor Que ela acostumou Muito com a TV O Ali falou Eu tô precisando De uma GPU Com CUDA Para fazer o curso Do Adobe Premiere Direito Será que vale a pena 960 da China Por 440? Ô 960 440 Excelente preço O Ali Chato Que a RX 570 É muito mais placa E custa o mesmo Caramba 960 não é ruim Ela competia Com a 380 Que eu tenho Da AMD E quando eu comprei 380 Eu paguei 1.100 Viu Dolorante é mais pesado CP ou sim Dolorante arrumou treta Com o Vanguarda Alguém sabe Já se é o Resident Evil 3 Remake Nossa Faz tempo Tem até teste no canal Se fosse o Ryzen 5600 AF Eu poderia pôr 60 FPS E se fosse Se tivesse uma placa de índio Eu poderia pôr também Porque eu jogaria Um codinho para ela Marlon A Val deixou o CS De graça Porque ela já estava Tendo menos jogadores O CS Tá de graça Faz um tempinho E se tivesse uma placa de índio E se tivesse uma placa de índio Tanto na RX 560 Na RX 560 É uma placa de índio Ela baixava por 400 E se fosse uma placa de índio Então por isso que pulava direto Porque era uma placa que não valia o preço dela Acho que na TV É uma placa de índio É E aí Mikael Qual que é a pergunta? Não vi a pergunta Repete a pergunta aí Mikael Porque eu subi aqui e não achei O que é que roda o GTA V? Fiz a minha parte Eu madei dois O Marlon falou Eu sei que é pedido demais Mas poderia fazer um teste Do Rise 5600 AF Com a GTX 1050 de 2GB Sei que é um kit desequilibrado Mas já estou com essa placa de índio Queria fazer o upgrade depois Cara, até posso trazer Mas vai ser igualzinho os testes Que eu estou fazendo Mais ou menos ali Do FX para 1050 Se não gargalar o processador Mas eu trago sim Porque tem alguns jogos Que estão gargalando Mas em que jogo Que você queria ver especificamente, Marlon? O lance é B, cara O lance é B É verdade, o Xtreme Eu também acho isso Quanto mais você usa óculos Mais você precisa ter Se você ficar um tempo sem usar Parece que o seu grau não sobe Entendeu? Mas se você usa todo dia Parece que vai aumentar cada vez mais Por quê? O Xtreme falou Quanto mais você usa óculos Mais você precisa dele Aham, é porque o olho é... Vai acostumando O Will usar o adaptador HDMI para VGA Tem algum problema? Tipo o frame rate e tal O adaptador com o Paypal T1030 É um da Multilaser O Dercun Teve um... O Emerson BR Que é bem famoso Que faz vídeo de informática também Ele testou vários adaptadores HDMI para VGA, cara E tipo com algumas placas Deu problema ali Então o que ele conseguiu usar bem Foi DisplayPort Para... Nossa... DisplayPort para VGA Que não teve problema Conseguiu usar de boa Não sei se faz diferença Mas coloco tudo no meu PC Em tema escuro Para poupar a visão Acho que faz diferença sim Eu acho que no tema escuro Você... É... Não cansa tanto a tua vista Viu? Eu acho que você acaba Não ficando tão cego Com o tema escuro É uma boa você fazer isso sim GTX 960 Fica entre 1.050 e 1.050 UTI Pior que no BR Nem acho essas placas usadas De preço bom É... Aqui no BR Os caras enfiam a faca ali Tipo os caras Querem pagar mil contos Querem que você paga mil contos 960 Ganharam? Ganharam? O cara jogou o Clank Viraram o jogo, mano O Clank e o Gustavo ali Foi o cara que brilhou assim Parabéns Viraram o jogo Viraram o jogo Isso aí, mano O Mikael Paint 1G KHD 610 Roda GTA V Se tiver 8GB Ou mais de RAM Porque o jogo é bem pesado Tem teste no canal Dessa config Olha, eu perdi Pra 1, 2, 3, 4 Agora é Paladins Tem teste no canal, Mikael Dá uma olhadinha lá, cara Escreve Paladins Escreve Paladins Cara, senão não vai dar tempo De a gente testar Os jogos que a gente colocou Na descrição Nossa, eles vão ver o terror da terra Eu jogando o Dark Souls Ainda falta o Paladins E o Dark Souls Isso que eu nem sei se Dark Souls roda Que eu nem testei Valeu, Gustavo Boa noite, cara Você acha que Cyberpunk vai rodar de boa na VH8? De boa, acho que não, Gerson De boa, acho que vai rodar chorando na VH8 Ficou o Red Dead 2 Roda, entendeu? Eu tava com o Paladins por 10 anos instalado Quando eu desinstalo, tem teste Ou quando eu fico A gente pode jogar Falorante amanhã Amanhã a gente joga mais, galera Amanhã é live de gameplay Amanhã é só jogar Até cair a mão Não, até cair a mão não Até as 9 horas da noite Nossa, calma aí, gente Tô aqui tentando instalar O sistema do Xbox 360 No meu PC Pra rodar GTA 5 512 GB de RAM Mas tá muito difícil Nem saber dar pra fazer isso FNC Tech Nossa, eu achei que ele era isso MSA pesa muito Vi um vídeo de um cara Testando eslorante Com processador em dual chain Com MSA ligado E o jogo rodando Sem desespero no baixo O jogo não batia nem 40 FPS direito MSA, cara Você tá aqui no GTA Ele come os FPS Depois vocês voltam pro Valorante Não sei se vai dar tempo Conovic Eu falei pro Conovic Amanhã nós joga Ah Coitado do Lokank Lokank tava com problema Microfone Tava com jadeiro Coitado do microfone O trem chama Cinetose Jogando algo Onde tem os movimentos na tela São muito raro Sistema entra em corpo Sistema do corpo Entra em estado de ilusão E manda sinais pro cérebro Dizendo que está em movimento O que que é isso? Amani I5 com 1040i roda bem? Qual game, o Conovic? Ah, GTA 5, Fortnite, COD, Paladins Ah, é os games que você quer ver com a Horizon 5 e a 1050, né Marlon? Vamos lá O que vai jogar Paladins com eu? Deixa eu anotar Matei o negócio Cara, vai sumir rapidão Como vocês vão estar ouvindo eu com 20 segundos de delay Eu vou tomar esperada Vega 3, Cyberpunk Vai rodar suave Amanhã é live gameplay Warzone também Traz Warzone Amanhã Joga Rainbow Six Ô Pedro Yolo Não está instalado, mano Roda sim Dark Souls 3 Mais ou menos Mais ou menos Então Eu quero ver streamando Vai jogar o que amanhã? Jogo da Barbie? Jogo de maquiar as coisinhas lá As princesas, as noivas lá Não Vamos jogar o coisa lá do trator que eu comprei Ah, já comprou um tanque mecânico simulante É Vamos jogar o florante Que muita gente gosta de jogar Qual do show que é de graça? Dá pra jogar um paladins E a barra Gosta de jogar Chega de barra Tá Vamos jogar Qual que é o outro jogo que está de graça e todo mundo pode jogar? Você poderia testar Arma 3 na live de amanhã? Não sei se ainda é tempo de baixar o flashzinho E amanhã não é live de teste Amanhã é live de gameplay, entendeu? Ah, tá O Mal Star Ih, quem está com o Mal Star? Não, o Ai falou que lá que ele explicou era do Mal Star, entendeu? O MSA praticamente rodar o jogo duas vezes Por isso o peso sim Ninguém vai jogar o paladins com eu O Airzone daqui a pouco chega um tera Ah é, o Airzone O Will vai jogar a pouco O Will sabe se a HD é cheia e tira o desempenho? Pode tirar sim, Zunks Porque ele pode tentar fazer swap e não ter espaço Você recomendaram um PC com A3.000G por 1.400 reais, 8GB Tá barato, Gustavo Tá caro? Não Se for inteirinho montado Qual UPE fazer pro meu PC? SSD memória RAM? Ô Vitor, depende do que você for jogar, cara Se for jogar o Airzone, faz upgrade na RAM primeiro Depois no SSD Amanhã é live, começa que horas? 18 horas, ô Shikamaru Mais cedo ali, porque segundo tem que trabalhar Jogo da Barbie, jogo de PNTA, não sei qual assim Joga caro mecânico Não, gente, tem um tanque mecânico simulator Simulador de consertar tanque de guerra, Zunks Vou baixar o jogo da Barbie O Google já deixa abaixado, né? Will, isso que eu falo Ah tá, sou mais tarde Você joga um FPS de monitores na TV Pode conseguir algumas pessoas Entendi, uai Valeu aí Trabalho é BF4 em 3 da manhã Ó, tem ninguém, vai Só vários Que triste Como que joga esse daqui? Como que joga esse daqui? Play É... Ah, põe tudo aí Dá join Aí vai achar algum Tá no low? Dá uma olhada lá Só o preset Porque faz tempo que eu não entro Porque eu não sei se tá no low mesmo Aonde que é esse? Calma aí que achou partido Cadê o meu rato? Ó, Carol tem paladins, viu? Carol, tá instalado? Se tiver, entra aí Que a gente joga Meu Deus Aqui, ó Ah, eu não tenho paladins É de graça, viu, Carol Puta, vai Reaper, né? Então, para o fio de 4 A gente traz amanhã Esse treino não tá instalado E o Google quer jogar A gente traz o BF4 amanhã Ó, Valorant BF4 Amanhã vai ser gameplay com Ryzen e Vega 8 Cara, eu acho que não vou trazer no Ryzen Porque eu tô com medo de não rodar todos os jogos que o pessoal quer jogar Eu acho que eu vou trazer no Ryzen 5 1600 AF Que vai ser só gameplay, entendeu? Ah, é Quase que eu ia esquecer Tá choruposta Então, Will Você joga e testa ao mesmo tempo É, eu sou bichão A gente joga com essa coisa Aqui tampando a massa É, só que amanhã não tem essa coisa Graças a Deus Essa coisa é uma vez por semana Eu lutei muito pra um desse troço Estou pensando em fazer móvel de pé de caseiro Tecido pode ser feito com roupa jeans? Não sei, Marlon 3 dentro do dia com 2x4 É pouco pra rodar Rainbow Six e CS Com o Discord aberto? Não Dá pra jogar de boa, Pedro e Ola Esses dois jogos aí Põe em tudo e dá join Ó, tá no Fahrenheit Will sabe dizer como que desinstalar algo que não aparece no painel de controle Qual que tá a configuração? Acha a pasta e aperta delete Qual que é a configuração? Tá escrito low pra mim lá Tá right Tá como, hein? Tá right Então, muda aí Não esquece de resetar, né? Planeiro meu rápido É, então, eu vou usar o 1600 AF 570 e vou usar o segundo PC Will joga Gold Rush the Game Jogo pesado demais O RX 570 tem sufoco lá nesse jogo Cara, nunca vi esse jogo Qual o platinho que você vai usar amanhã na live Qual o platinho você vai usar amanhã na live? O RX 570, ô Marlon Amanhã eu vou botar o PC da Jack na bancada ali pra fazer live gameplay E eu vou usar o 1700 pra fazer a live Cara, depois que você sai de um jogo, você vai pro... Ah, você joga Warzone também, Matheus? Amanhã a gente traz Ó, vou anotar os jogos pra amanhã Então vai ser Valorant, Warzone, BF4 Calma aí Tem seis tiros Warzone, BF4 O que mais, galera? Pra amanhã Tem seis tiros Eu tenho que lembrar disso Eu tenho somente seis tiros Tem que lembrar que você não é uma metralhadora Traz servidor de Minecraft? É que eu manjo bem pouco de servidor de Minecraft, Carol Se você tiver algum pra passar Como que funciona o Reaper aqui? Ele tem aqueles dash com shift dele lá Ah Quer que eu jogue? É que eu tava apertando Ele tem um escudo dele também Com o clique direito Ah, não Eu sou cancel Sete perto Quer que eu jogue com ele? É o F, pô! É, esse dash aí é três vezes O som do jogo tá super baixo Já Eu não tô ouvindo nada também Não tá ouvindo? Tô vendo as opções do jogo aí Dá uma olhada Ah, vai em auge Ah, vai em auge Aumenta o master Pô, pô tudo aí Depois eu baixo Dá, apply Arrancaram o meu rato de mim Eu não sei jogar Ah, tem uma tia Ah, gente X1050i com processador em 5 Terceira geração Com tiga de RAM por 3 mil Tá super caro, Gustavo Vale a pena não Will, quando a gente acaba de formatar Tem que deixar o Windows Update Baixando as ATT Você já pode instalar nas coisas Pode instalar Não tem problema É... Carol Você pode ir instalando as coisas O Windows Update vai Vai ir puxando também Aí depois ele Quando ele terminar de puxar Ele vai pedir pra reiniciar o PC Se isso aqui fosse o Fairwatch Eu podia trocar o bicho Calma aí, galera Muita mensagem ao mesmo tempo O Gerson chamou você pra uma APT Espera só acabar essa aqui Vai acabar logo Eles estão dando uma surra na gente Eu não sei jogar de rito Vai, a gente vai Eu tinha que ter pegado Soldado 76, cara Não tem como jogar o Pirata Online Pô, senão que se o BF4 É baratinho, cara Em promoção ele cai pra uns 10, 20 reais Beleza, cara Amanhã você ajuda a gente A entrar no servidor de Minecraft Então Red Dead amanhã também? Vou marcar aqui Red Dead 2 Minecraft servidor O Flashzinho falou E estou pensando em um PC De menos de 2 mil reais Pra jogar jogos atuais Se você acha De um i5, 3,570 Como a 570 Cara, se você conseguir Montar esse PC Por menos de 2 mil Compensa o Flashzinho Só que eu acho difícil conseguir Pessoal, a placa Tá mil Conovic falou 1050 e 4G com processador em terceira geração por 3 mil. Vale a pena? Não, Conovic. Não vale, não. Eu preciso do meu rato. Eu sou da época que serviu de Minecraft com os amigos. Tinha que ser lá Ramate. Cara, lembra muito Ramate. Extreme, um zoa. Um zoa que é feio. Esse choco aqui, cara. Me dá um overwatch na mão pra você ver o estrago que eu faço. Will cria uma sala de guard? O que é guard aqui, ó? Beleza, valeu, Conovic. O 200G aguenta de boas para o FI de 4 porque o BF1 é impossível. O 4 é super leve, Vitor, comparado com o 1. Eu acho que dá pra rodar tranquilo. Will joga GTA, roleplay. Amanhã, Guilherme? Carol, amanhã a gente vai começar mais cedo. 6 horas, viu? Porque, como tem que trabalhar, então a gente não vai abrir 9 horas porque senão vai ficar muito tarde. A gente vai começar às 6 ali e ir até umas 9, 10 horas da noite. Joga Valorante. No Mori in Hell também escudera. De graça na Steam. No Mori Room in Hell? Não é alguma coisa assim? O que é Gartic? Gartic é aquele jogo que o cara vai ter 100 anos e você tem que acertar a palavra. Tá, Gartic. Mas é online? O que é? É. É navegador? É, mas você sabe que a gente vai estar numa desvantagem violenta, né? Por quê? Porque eles vão saber o que a gente vai ter 100 anos. Não, mas esconde a tela, hein? Não tem aquela função, gente? Beleza, Gartic. Quem que tinha chamado aí do Paladins? Ah, o Gerson aí. É, a gente põe o wallpaper. Já falaram tanto jogo que vai ser 24 horas de live. Cara, eu anotei 6 ali. Acho que 6, a gente faz meia hora cada um ali, 40 minutos, dá pra jogar todo mundo. Ah, espero que os caras não cancela meu rato, viu? Porque sem meu rato... Se eles pegarem teu rato, deixa eu ir de Victor. Aí eu ganho. Porque eu sei... Nossa, o... Pega aí o rato. Cadê meu rato? Se esse rato caiu um braço pra nada. Hashtag 24 horas de live. Ô, louco. Pô, 6 horas domingo passado. A gente cansou, hein? 6 horas é... É puxado, galera. 6 horas de live. Minha punta já tá tuando com 3. É que eu fiz 6 horas semana passada que a gente não tinha conseguido fazer live no sábado. Mas o normal nosso é 3 horas e meia no máximo. Ui, estou pensando em comprar uma RX 570 usada pra ser mais barato. achei uma por 600 reais aqui. Esse é o preço da nova antigamente, Flashzinho. Se tiver em bom estado, cara, compensa. Porque atualmente tá mil reais a 570. Então, é de algum conhecido seu. Você sabe se tá em bom estado essa placa. Se tiver, tá valendo a pena esses 600 contos, viu? Porque é uma placa excelente. WhatStream? Não, Barbie, não. Valorant, Warzone, BF4, Red Dead 2, Servidor de Minecraft e Gartic. Amanhã. Nossa, coitado aí com o Extreme. Vai passar um ódio no Valorant. Amanhã? Mas amanhã eu vou jogar junto. A Watch vai ser maior, né? Ele já ficou louco comigo. Imagina com dois doops. Ah, aqui que é dois caras pra carregar ali. E ele é bom, ele joga pela gente. Ah, mas não. É que você ouviu quando ele crida. Vai, Pedro. Você não tava lá. Você não tava ouvindo. O Wii UGT1030 tá rodando o Hellblade no alto em Full HD. Um jogo lindo no final dessa geração. Isso que eu chamo de otimização de todos os jogos. Deveria ser assim. Aquele Hellblade Senua Sacrifice ou Darkun. Se for, eu comprei ele no Steam. Cara, tá em promoção. Eu tenho muita vontade de jogar ele, viu? Ah, o Extreme falou não vou gritar não, prometo. Essa é a essência dele. Beleza, o Extreme. Pô, eu tava vendo a live que eu tava pondo os tempos nos jogos das lives anteriores e a voz dele é grossa pra caramba mesmo. Não, é? É quase um Trisagom. Eu acho que é mais grosso do Trisagom. Olha só, ó. É o controle. Queria só montar um PC pra jogar com vocês. Ah, Stefano, vai montando de pouquinho, cara. Será que vai dar tempo de jogar tudo isso? Vai sim, flash, sim, porque tipo, é seis games ali que eu anotei. A live tem três horas. Se você dividir seis games em três horas, dá meia hora cada jogo. Aí se esticar um pouquinho a live, dá pra jogar quarenta, quarenta e cinco minutos cada jogo, entendeu? Estica um pouquinho ali pra três horas e meia, quatro horas, dá pra jogar bastante coisa. Faz uma sala de Gartic de Naruto. Eu vou fazer assim amanhã, ô Guilherme. Eu não tenho ideia da onde que eu tenho que ir. Ah, esse Hellblade é muito bom, ô Darkoon. Nossa, lembrei de um jogo top pra jogar em live. Naruto, tipo, The Ultimate Ninja Store 4. Mas tem como jogar o Versus com outras pessoas que estão na live, ô Guilherme? Ô, louco, o Xtreme falou que a voz dele grossa é piada. Só o Valorant é uns quarenta, cinquenta minutos. Então, aí tem jogos que são mais rápidos, né? Tipo, a gente pega ali o BF4. Tá, o BF4 demora um pouco. Mas o Red Dead 2 é rapidão. É só dar uma corrida ali, morrer e pronto. Valeu, Uai. Valeu, cara, pela presença aí. Vocês nunca vão escutar minha voz. Meu PC não tem microfone, é louco, Alin. Põe o microfone aí, rapaz. Compra um de RR, irmão. É, compra um 10 conto ali, lapelinha. Sabe aquele lapela de 5? Ô, o lapela é muito bom, cara. Cadê ele? Tá na minha mochila, tem que tirar. Cara, o lapela eu usava antigamente no canal. Ô, o som dele era melhor que desses headsets de 100, 200 reais, cara. Tanto é que eu tarrafo todos os vídeos antigamente com lapela, fica muito bom. Will, na questão de jogos como Paladins, para aumentar a FPS, você acha que a pessoa deve focar no processador melhor? Porque a placa de vídeo desse jogo está sendo pouco utilizada como um CS. Cara, Paladins, geralmente, é que, tipo, está usando muito processador para cada live também. Mas, geralmente, o Z Sports é processador mesmo. CSGO também, ele pesa muito no processador. Então, se a pessoa quer ter o mais FPS possível competitivo, é bom ter um processador bem forte. É claro que tem que ter a placa de vídeo também, mas o processador segura muito nesses games. Will, para todo mundo jogar Valorant amanhã, cria uma sala personalizada. Pode ser, Camaro. Se der dois times ali, a gente já faz a sala personalizada. Cara, Lapela é a melhor coisa que tem, cara. Eu paguei, acho que, 10 reais no mercado livre e, tipo, o microfone, o som perfeito, mano. O único problema do Lapela é que você não pode deixar ele raspar na camiseta, senão ele dá um chiado meio chatinho, viu? Se ele raspar na camiseta, ele dá um chiado chato. Mas, se você conseguir ficar estático ou prender no lugar que ele não raspa em nada, fica muito bom. Meu Deus, acabei de liberar 30 GB do meu HD só de pastas inúteis no disco local C. Parabéns, Huntsa, aí sim, cara. Tenta deixar pelo menos essa quantidade aí, 20, 30 GB livre, para o HD poder fazer swap caso algum jogo esteja usando mais memória que você tem. Porque aí, tendo esse espaço aí, não dá tanto problema. você já teve algum SSD que chegou no fim da vida útil? Ainda não, Marlon. Acho que a SSD mais antiga que a gente tem, tem menos de 4 anos, porque todos os SSD que a gente teve depois do canal, né? Então, o SSD mais velho que a gente tem... Tô falando eu com rato, mano, eu sou o capeta. Então, o SSD mais velho que a gente tem, tem 3 anos ainda. Então, tá muito pouco, a vida útil do SSD é maior. Nenhum deles chegou no final ainda. Uma dica que pouca gente usa, não precisa ter webcam boa pra fazer vídeo. Usa o próprio celular em um programa chamado IPCAN. Não sabia dessa não, olha, como é que funciona esse IPCAN aí? É a câmera do celular é tão boa quanto um webcam de R$ 1.600 e pelo modelo. Será que dá pra usar o celular de webcam? O Durece é colar o celular aqui na onde a gente põe a web. É que a gente usa essa webcam mais básica, que filma 720p a 30fps. Aí, se tivesse o celular ali, ficaria com a qualidade bem melhor da webcam. Só que Dureia prender ela no monitor ali, o celular. É muito pesado esse programa? Olha. meu primo está vendendo o PC dele por R$ 2.500, tem o i3-470, o i3-750 e o i3-750 e o i3-8GB de RAM. Compensa? É, mas tem que ficar igual a tua gente. Olha, o flash, eu acho que por ser usado, cara, ele está vendendo um pouquinho caro, viu? Porque só tem 8GB de RAM. É um i3-4GB de geração. E a placa de vídeo é uma placa básica de entrada. Não compensa, cara. está caro. Aí, dá para montar um PC atual quase com esse mesmo desempenho aí, por menos R$ 2.500. Então, eu não pegaria essa configuração do seu primo, ainda mais sendo usada que não tem a garantia ainda, entendeu? Qual é o jogo mais pesado de GB que você tem? Arc Survival Evolved com as DLCs, Marlon. Está beirando quase 200 GB. Está uns 180, 170, né? o Arc. Já que está concentrada, mas é mais ou menos isso. Estou jogando guard aqui com o Extreme. Eu preciso ver esse guard, cara. Eu não cheguei a jogar ainda. Talvez eu tenha visto algumas outras pessoas jogando. É de desenhar. Acho que eu já vi o Leon jogando. O Leon já jogou isso aí? Já. Muito, muito jogou esse daqui. Amanhã, a gente vai fazer a guard que a rodo, gente. joga guard com o outro PC. Então, amanhã eu vou usar o outro PC para streamar e eu vou participar das gameplays também. Apesar que se eu usar o outro PC para streamar, tudo som que sai no outro sai na live. Então, os tiros que eu der no outro PC vai sair na live também. Mais os sons dos tiros desse PC. Eu acho que eu vou streamar com o 1600AF mesmo. E aí eu participo da live jogando no outro PC. Amanhã começa às 6 horas da tarde, galera. 18 horas. Deixa eu marcar aqui. Vai, amanhã. 18 horas. Então, aí eu acho que eu vou usar o 1600AF para streamar. É, o flash, eu acho que a outra comparação que você falou compensa mais. Por que minha última funcionou? Minha última é em live? Depois dessa Skyrim. Uma em live? Uma em área? É um tiro que você dá para o pessoal pegar a linha. Ah, é um tiro. Eu pensei que era uma magia. É um tiro. Aí quem está perto vira a galinha. E aí, bem bugado. Boa noite, cara. Bem-vindo à live. Então, Carol, só não vou entrar agora porque a gente está em live, mas outra hora eu entro para ver esse guard aqui. essa poupa que é a Tracer Proc em mim é tensa. Ui, você pensa em fazer gameplay em console futuramente? Ô, Stefano, se eu tiver acesso a um console, eu até posso fazer, cara, mas eu acho difícil porque eu não estou investindo muito em videogame. Eu até tenho a placa de captura, mas sim, eu estrei em seis horas, cara, porque a ideia minha é não estender as lives de domingo até muito tarde porque eu estou indo muito quebrado segunda-feira trabalhar. Igual semana passada, a live acabou meia-noite, quase uma da manhã, meia-noite, quinze, eu acho. Aí eu fui só o pó segunda-feira trabalhar, entendeu? Então, começando seis horas, nem que a gente dê uma esticada de quatro horas na live, acaba às dez. Às dez, é o tempo de eu dormir numa boa para trabalhar na segunda, entendeu? Então, seis horas é um horário muito bom para começar de domingo. A ideia era começar hoje, sábado, às seis também, mas teve aniversário da Jack, atrasou tudo e tal. aí... Qual é o estilo de música que ambos curtem? Música de anime. a gente é anime. música de anime. J-pop, J-rock. O Alien falou... O WillLiveStackTips fez um vídeo falando de como montar o setup streamer barato e ele falou do celular e IPCAN. Basicamente, o celular streama a câmera e tu usa a CID no OBS. Nossa, muito bom, Alien. Vontade de jogar um CS 1.6 raiz. Cara, CS 1.6 era muito bom na época da Lan House, hein, Draco? Você trabalha na área da informática? Atualmente, não, Marlon. Eu trabalho no setor público ali de uma faculdade da minha cidade. É uma autarquia. Mas eu estou já bolando em montar uma meia ali de montagem e manutenção de PC. Então, aí eu vou trabalhar nas horas vagas nessa meia nossa que a gente está pensando em abrir. Reage rap da Katsuki do 7M NTZ? Não conheço esse rap, Guilherme. Prefiro gastar caro em um PC do que comprar um console para pagar muito mais caro em alguns jogos. Realmente, geralmente, jogo de console é mais caro. Valeu, Chikamaru. Boa noite, cara. Até amanhã. Muito obrigado pela presença aí na live, cara. We'll sell um server de CS 1.6 e a gente joga. Cara, deve ter... Tem na Steam 1.6? Não tem, galera? Eu acho que tem até hoje nesse Steam, viu? O A3000G tem muita diferença do 200GE ou o João 21? É coisa de 10% de desempenho a mais no 3000G, cara. Não muda muita coisa. A vantagem do 3000G é que é desbloqueado com overclock. Mas os dois são bem parecidos, viu? Você é louco? Os bots do CS 1.6 é hardcore. Consul, igual, barato, com cada jogo a 150, 200. PC é mais caro, só que os jogos variam de incríveis 3 reais a 120, tirando a Red Dead 2. Tem os jogos do Jack Sparrow também, olha, no PC, né? Aí, ó, CS 1.6, 5 conto da Steam, galera. Pot Heart no LoL. Ana falou Rising 3 200G, Asrock veio para 150... Nossa, Steel Legend, ó. Pentoinha Gaming, Feeder, 120 milito azul, memória Hunt Force 16GB, 228, TR4 3000, MHz, HD de 1TB, fonte PCI, 550W, Bronze, 80+. Alguém sabe se é bom para começar. Para começar, é. Depende quanto que está custando, entendeu? Porque é uma placa-mãe muito boa, Steel Legend ali. Aí, o processador também é bom, 300G. A ventoinha, talvez, não seja tão útil, você pode descartar. Memória RAM é excelente, 3000MHz, T-Force, eu tenho, gostei da memória da T-Force. HD de 1TB é suficiente para rodar os games ali, isso é uma boa. Fonte da PCI, essa não é ruim, que a 50W vai segurar até uma placa de forte no futuro, mas tem que ver quanto que está custando essa configuração, Ana, sem o valor, não dá para saber se está valendo a pena. Recomendo a fonte da GameMax, eu nunca usei, Matheus, tem que ver como é que está a análise deles no Pack Lab, viu? PS4, está 2.500 reais, que facada, mano, imagino 5. Famoso Jack Sparrow, a gente pegou Detroit lá. Become Human. Tem que ver se funciona. Vi um cara que parece as dificuldades do SES 1.6 não fazem efeito nenhum. E se é hard, o hard é mais que isso ainda, caramba. GameMax vale a pena sim, se for corrigir, os verificados. Valeu, Bruno, pela informação aí. Então, Matheus, dá para confiar nos GameMax sim, corrigir e verificar as fontes. Estão ganhando? Nossa, tem para cá. E o som do paladinho está batendo. Mas ele está quase terminando o teste. Assiste o rap da Akatsuki dos 7 minutos. Cara, eu vou ver depois da live, Guilherme. Aí na live que eu não posso... Eu não sei como é que funciona a política de React, cara. Dá direito de autoral, React? Como é que funciona? Não sei. Deve estar, porque eu nunca vi um com o paladão. Porque o vídeo de outra pessoa ali, né? Não sei como é que funciona. A coisa é que é uma música, né? A música deve dar, com certeza. Usa uma fonte de GM 500 GameMax. Super silenciosa com RX 570 e quatro fãs do gabinete. Aí, o Victor usa, galera. Muito bom. Valeu pela opinião, hein? Gente, um FXOE320E mais um R9 280X, 8GB de RAM, HD de 1TB, fonte 400W, monitor AOC de 90Hz, 9 polegadas por 2350. Vale a pena? Paulo, não tá caro, cara. Só tem que ver se tá em bom estado de conservação, cara. Mas com o monitor junto, tá barato, cara. Tipo, o FXOE320E, 280 não é uma placa ruim. Hoje em dia seria uma 1050 TI, praticamente. Dá pra rodar vários jogos com a configuração. Você tem que ver o estado de conservação das peças. Mas já com o monitor, não tá caro, não. O Will, lê minha mensagem, por favor. Victor Campos, lemos. Cara, antes de você falar isso, eu não vi nenhuma mensagem sua. Fala de novo aí que não apareceu pra mim, cara. Will, boa noite. A minha Mega 8 parece que tá com problema. Os jogos estão com serrilhados, tipo, dando ondas. Por favor, me ajuda. Tipo, dando ondas, cara. Você tentou outro cabo, você testou em outro monitor ou outra TV pra ver se é um monitor. Tem que ir testando em outras coisas. Talvez dar um rollback ali nos drivers. Olha! Talvez dar um rollback nos drivers, entendeu? Tem um vigilagem pra jogar. Jogou com os caras da adrenalina. Oi, sim, que estranho. Valeu, Flashzinho. Valeu pra presença na live, cara. FX com R9 e 400 watts não fica perigoso, não. Então, o 820E eu acho que é 95 watts CDP, o Alien. Não é tanta coisa, isso, viu? Apesar que o 280X é perigoso, viu? O 280X deve puxar bastante. Só as 2 fontes tinham melhor. É, trocar a fonte, ô... Ô, Paulo, porque talvez a fonte tá no limite, viu? Porque a 280X puxa bastante. O 820X. pode botar aí que eu jogo. Olha, ganharam. Mas eu ganhei. Gerson tava na partida, eu esqueci. Quem? Gerson tava na partida. Ah, é? Filho, eu sou um coelho muito bom. É, X-550, G-460, roda CS. Tranquilo, Alessandra. Eu sou paranoia com fonte. Só tenho 200G e fico medo de ter só 400W. Não, 400W é tranquilo com 200G até com a 570, ô, Alin. Eu sei porque eu já usei aquela gigabyte de pedaço 400 que eu tenho, entendeu? E eu calculei no Power Supply Calculator e sobrou margem de folga ainda. Ô, Paulo, GTA V normal eu sei que streama o 5M eu não sei porque ele é mais pesado, viu? Tem que dar uma testada qualquer hora no 5M. Ô, Xers, você era o que lá? Você era o robô? Will, dizem que os consoles só rodam 30 FPS cravados. Os antigos, o Darkon agora tem console rodando 60, viu? E eu vi que e um vi que é tão liso quanto 60. Na verdade, me sinto até melhor jogando 30 no meu monitor e não daquele jeito. Então, depende do videogame. Darkon tem videogame que... Nossa, tem que trocar a resolução. do Dark Souls. Não acho que tem. Tá em Full HD. É, mas... Tava querendo comprar a fonte de 500 watts da Colgar, mas ficou muito caro. A Colgar é uma marca boa também. vai nas opções. Isso tem... Baixa... Tira do alto. Ele deve estar no alto. Está no height ali. Pode tirar do alto primeiro, se quiser. Tira do alto agora quase 7. É ali onde você estava mesmo. Você mudou o nome do jogo lá no... Estreletes? O que você acha dos kits Xeon? Cara, é bom, mas o problema é fazer o upgrade depois, Paulo. Tipo, se você comprou uma plataforma M4, você consegue fazer muito upgrade tranquilo. Mas no Xeon você não tem essa liberdade no futuro. Ai! Dá aí, você está estressada. Eu estou com sono. Então, dá aí. Você está apanhando o menu do Dark Souls. Comendo o jareto. Você está morrendo o menu, mano. Você vai ficar aí? Eu vou. Achei que você ia deitar. Você esqueceu de ter espaço no Dark Souls. Está tudo grudado. No título do jogo está tudo grudado. Dark Souls é tudo junto. Puts. Valeu, Gerson. Muito obrigado pela presença, cara. E por jogar com a gente. Boa noite. Valeu. Valeu. Calma aí que eu estou escorregando da minha cadeira. Fui ignorado solenemente. O que você falou, Guga? O Inwill já fui nascido Full Metal Jacket ou nascido para matar em português. Vi ontem que foi o maço. Ah, já assistiu. Não assisti ainda, Guga. Eu estava lutando com a Jack aqui para o menu aqui. Desculpa, eu não tinha lido sua mensagem. Nossa, eu estava usando essas lanças. está travando muito a live. é, acho que a gente vai ter que mudar as configurações para rodar o Dark Souls, hein? Calma aí, galera. vamos resolver isso, já. Deixa eu ver como é que vai ficar. boa noite, boa noite, boa noite, É, a 30 acho que vai, hein, galera? E aí, parou de travar? ou seja, Ryzen 3 200G não streama Dark Souls a 60fps, nem no low em 720. Oi, Stefano, streamando, cara, se não estiver streamando, roda 60 numa boa, mas se for streamar, cara, tem que deixar folga para a Vega, então aí não dá para streamar 60, entendeu? Eu vou voltar para o meu Tigatan, que eu não sei usar essas armas que eu vi. Cadê ela? Não tem a minha aí? Não tem, Zyrender ainda não. Aqui. Cara, que escudo que eu usava. Nossa, quando a Tx se movimenta, aparece uma live de 270p? Hã? Então tem o celular, deixa eu fixear live. Não, fixe é do outro PC ali, né? Quer pôr o áudio aí que você ouvir? Não, eu não preciso ter, eu só preciso ver o problema da visão aí. Tá bom. É que a câmera tá embaçando. Tá pixelando ali, Tá vendo? A câmera live canta pixelando ali, naquele canto, né? As duas tão pixelando. É, o lança é você não se mexer. Lança, não se mexer? É. Mano, você acha mais de 300g quanto a 150g? A 150g super aguenta assim, ó, tá? Que é quase o peso da 570. Will 16 bits. Quanto o jogo mexe também, coisa também. É, porque pesa, né? Tudo pesa ali. Aí vai pixelar, o Dark Souls não é um jogo leve, o 3, pelo menos. Aí, eita. Ó, não tá traçando pelo menos. Não, 30 não vai travar. Não, nem tem onde eu buffar a minha espada. Pô, não deu pra dar backstab. Pô, veio o outro ali, mano. Olha o alcance desses caras. Ah, vocês não vêm aqui, não é? é de 13 em 13 vai demorar. Conseguiram fazer o emote da tia de pistola ainda não? Nossa, esqueci disso aí. Pô, não, para que que tá caçado, vai lá pra T-Dens. Pô, estão em dois já, que eu vou morrer. Mas é a ideia do Dark Souls. Essa é a ideia do Dark Souls. Pronto, você fez o que você queria. Vamos bater os 100 likes. Olha, 97, caraca. valeu todo mundo que deu like, hein? O bom é que a alma já tá do lado aqui, né? Eu posso doar um real porque tem na Google Play. Só que não é na minha conta, na minha mãe. Fica tranquila, Carol, não precisa se preocupar, não. E se eu der, perde? você pensa em fazer alguma coisa para o Dark Souls e isso pode ser. Não, olha o range dele. Eu não sei. cara, eu não consigo jogar a 30 FPS, não. não tem a atenção. Não tem ação. Ah, não tem o Backstab. Toma. Me deixa em um mês Eu mato ele, só colher Alô? Ainda, tipo, tá 30 pra nós, mas pra eles tá abaixo de 30, por causa do peso da live ali Quer ficar certo pra você aparecer na câmera também? Porque você não tá coração não Não, tá tranquilo Ele tá jogando Bom, posso ir pra cá, posso ir pra cá Deve ter um boss ali E eu posso ir pra cá O Will tá jogando o controle do Xbox Controle do 360 Mr. Kitchin que falou assim que faz um tempo que ele não tá acompanhando o nosso canal Mas graças a vocês eu montei o meu primeiro Heisen Valeuzão Oh, acho que é feliz em ajudar o Mr. Kitchin O Lucas falou assim Por que tanta frescura com a FPS? Tá jogando, gente É isso que importa Não tem Não tem Não tem É uma pessoa Parece que ela mexia um negócio aqui Ela fez isso aí Não, você já fez isso aí Já fiz isso? Já, pra abrir esse portão aí Ah, eu vim dali, né? É Eu acho Você deu uma puta falta pra chegar aí pra abrir esse portão e passar um quarto caminho Eita, o fogo dos caras chega até aqui, mano Você viu que a meleca cachalha? Eu vi, eu vi Levei Levei Uma cuspita na ponte Beleza Então, tipo Eu já vejo se eu vinha Eu desci aqui, será? Um check tu for will Por que? Tá travando muito, gente É um powerpoint Cara, eu preciso ver como é que tá saindo a live, eu não tô vendo Tá então Você que sabe jogar? Me leva pra um lugar fácil Vai nos na área inicial do jogo, então Ô, louco, tá quase 500 já o controle? Vai pro... É, o muralha de Hedrick Não, não tem nada O Farling Shrine é bom pra ler Não, não, mas no Farling Shrine Deve ter um cara que me fez de uma espada Quantos FPS sem estar gravando? Ele roda de 60 cravado, Mr. Kish Tem teste no canal Até em Full HD ele roda bem, viu É a causa da... A gente tá fazendo stream no mesmo PC Olha aí, ó Tem um ferreira ali, ó Tem um ferreira ali Tem um ferreira ali Oi, cara Os controles do Xbox eu comprei no Submarino, na Americanas Mas na época eu paguei 200... Foi esse preço mais ou menos 270, 260... Eu não cheguei a pagar mais de 300 em nenhum O que você tá procurando? Um cara que pentear arma Mas não tem, rai Tem! No Equipe já falou que penteia Gente, faz uma busca pra mim aí, rapidão Ah, que escarulho Ele não vende arma Você não vai achar essa Render assim em qualquer lojinha da esquina Entendeu? É uma arma de respeito Eu sei! Eu preciso de passar Render Não vai ter essa Render Ai! Esse fiapo de dente aqui não vai dar O Ryzen 300G é semelhante aí? Sim, Adilson É bem parecido Ele tem um desempenho um pouquinho melhor Uns 10, 15% melhor Você me dera? Tô vendo a live enquanto eu paro a barba Cortei o cabelo hoje igual o Vicky Aí sim, hein, Aline? É para as coisas da mapa não igual o Vicky, né? É só para tudo Por que você foi para aí e não tem nada aí, Jai? Vota! Ah, tá! Prendi a padeira! Não, mas volta! Vai no lugar que tem mais bicho Mas só tem esses panguados com medo, Jô! Vai lá pro meu nível de... Cadê? Ah, esse daqui eu escuto, ó O que é isso? Eu estou com medo! Eu estou com medo! Ah! Ah! Tô com medo! Chazuris! Cara, dark souls para streamar está mais pesado que GTA V O que é que eu tô vendo ali? Ai! Ai! Olha, a 30 FPS a Vega 8 chega quase a 100%, dependendo da hora. Não, tá rodando de boa. Mas, tipo assim, na live, tem hora que ele dá uns frame drops ali que eu tô vendo, na live, entendeu? Não no jogo. Na live dá uns dropzinhos. Will, me ajuda a me libertar de comprar jogos. Peguei todos que eu queria da Steam, mas o que eu queria mesmo era Tarkov. Ó, Lucas, depois que você começa nessa vida, é difícil sair, viu? Eu também comprei uns aí na... Até já comprou simulador de mecânico de tanque de guerra, entendeu? Precisava, né? Não, mas... Mas viu lá, eu... Aí mesmo que era pra sair. Will, no final da live, dá uma olhada em umas caixas de som que eu comprei. São muito boas e estão bem baratas. Husky Storms, só RGB. 69,90 na Kabum. Pô, passa o link aí, ó, pra eu dar uma olhada, cara. Tem mais algum jogo de graça na época? Tem aquele Rue. Nem sei do que que é, cara, ó. E eu acho que a gente perdeu o Conan, hein? De graça na época. Não tá mais lá. Acho que era até dia 2 o Conan, se não me engano. Tem alguma ardida. Eu não sei se ele vai vir ainda ou se já foi o Conan. Tem alguma ardida. Porque eu não peguei na minha conta. E a gente precisa disso? O que é GTA 6 ao lado do simulador de mecânico de tanque. Ah, o Conan não teve ainda. Ah, então beleza. Achei que eu tinha perdido. Porque eu achei que ele ia vir antes do Rue. Mano, defende de Scrum. L1. L1. Toma, Guaraná, é quadrado. Ô, valeu, Alin. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caraca, caraca! Acabei de abrir a nova janela. Olha, se fosse pensar, gente, eu já tinha funcionado. Gente, vocês pesquisaram pra mim papel onde que compra minha Cyreaner? Ô, bonitinha, hein, Alin? Bonitinha, cara. Escreve aí pra mim Cyreaner. É USB full? Não precisa ligar na energia nem nada? Ô, deu 100 likes. Olha, 101 likes. Valeu aí, galera. Qual megahertz de memória que estão usando? É, 2400 essa daí, ô, Edilson. É USB 8GB de 2400. Não sei se eu pus na descrição. Deixa eu ver. Ah, tá ali na descrição. USB do PC com K2 de áudio. Ah, tá. USB é a alimentação da energia, né? Valeu, Stefano. Boa noite, cara. Até amanhã. Muito obrigado pela presença aí na live. World War Z roda no Atlon? E eu acho que roda sim, Carol. Você tem ele. Eu não sei se eu testei na Vega 3 World War Z não, né? É, eu testei na Vega 8. Na Vega 3 eu não testei ainda. Preciso trazer. Mas acho que dá pra rodar sim. E aí, Terror do Rap? Eu comprei achando que ia ser pequenas, mas são grandes. De 18 centímetros? Caraca, deve ser assim. Grandinha. Ainda bem que o Will não atrasou a live por causa do ar. Ou pior, você tá jogando, Bruno. Você tem que ver o que aconteceu, mano. A gente expandiu aquela base que tá gigante, mano. Tá gigante. A bar está cheia de dinossauros, mano. Culpa da Jack. Aí. Mas a gente tá jogando o Ark, mano. Bicho de cor enorme. Amanhã não vai entrar na... Na live amanhã vai dar um rolezinho na... Calma aí. Deixa eu tirar a morena. Na live amanhã a gente dá um rolezinho na base ali pra vocês verem como é que tá o negócio. Entendeu? Mas ficou gigante. A gente precisa de gente pra tratar dos nossos bichos. nos contratando fraternidades. É. O Ark navega 3 sofre. Eu fiz aquele teste lá no canal e tipo... Mesmo baixando a escala ficando feião ali a 30 FPS. Aí, tipo... Mas dá pra jogar, Carol. Mas é 30. Tá sem placa de vídeo o Ark, só navega. E tá streamando o mesmo PC ainda. Por isso que tem essa qualidade ali. É. Por isso que a gente teve que tirar os 60 FPS ali. Porque senão a live travava horrores ali na... As 60. Sério, né? Nossa. Só pra furar dragão o céu super alto. Quanto maior o meu resto da memória maior o desempenho de HP 1 integrada? Sim. E a latência também influencia disso. A latência ali quanto menor melhor o desempenho da integrada também. Ah, tá queimando a minha punta. Qual a placa de melhor pra esse processador? Terror, eu gosto muito de usar a RX 570 com esse processador, cara. Dá gargalo em alguns jogos? Dá. Mas fica bom. Se você souber limitar os jogos que dão gargalo, na maioria dos jogos você roda com uma qualidade muito boa, cara. Oi! 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 Tá perdendo o guardinho. Toma um Guaraná. Não, mas não na cara dele, né? Rola duas vezes pra trás e toma um. Cara, tem que abaixar um pouquinho o som do jogo. Aperta Start. Realmente, eu uso um pedaço de pano, véi! Não é um pedaço de pano. Você tá parecendo é um mendigo e eu estou em espaço para fazer de quente cadê o trovão cadê o trovão na espada ó tá vendo tá com escudo né não sei como é que chama esse negócio xibling L1 xilimblingô escudo de novo fatiou passou olha olha o dano agora olha vou pôr até nas duas mãos fica vendo ó ó ó 299 entendeu vou mostrar no outro ali agora tá bom tá bom calma aí calma Não, eu tava mostrando um ataque, não é defesa. Os caras só na faquinha, assim, seguindo nada, vai batir muito. Will and Ryzen 524G com 8G em single channel, consegue rodar a ARK de boa? Defina de boa, FNTTec, vai rodar... O que é um de boa? É, vai rodar em 720p no low, né, claro. É, na casa dos 40 fps ali, tudo no baixo, entendeu? Tira essas escraças as suas mãos pra mim. Triângulo. Boa. Esses dias eu fui ver no sistema e só tava marcando 12 GB de RAM, sendo que tem 16, aí você me indicou tirar os pentes, limpar e mudar de slot, era o terceiro pente que não tava lendo, olha só, Lucas. Geralmente, às vezes, dá isso mesmo, cara, às vezes, dá mau contato e não lê. Então, foi um bom procedimento que você fez ali, cara. Parabéns. Minha salma. Parabéns. Quantas tinha, quantas tinha? Sei lá. Pô, você nem viu hoje, Moira. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Tá um pouquinho alta no som do jogo. Eu só vou pegar minhas almas e a gente encerra a live, viu, galera. Aí, que já é meia-noite, amanhã vai ter mais. Então, a gente termina aqui. Vou ir correndo. Você é moleque, o cabalhão. A gente tinha subido ou descido? Vocês já estão errando. Apesar de quem tá jogando. O quê? Vai morrer, cara. Não, você é moleque, é do Tropa de Elite lá, não lembra? É. Não, a gente já tá saindo também. Só vou recuperar minhas almas, que a Jack perdeu. Onde que era? Vocês não procuraram onde que eu pego nessa rs. Cadê o caminho? É pra baixo, piote. Não escreve. Pô, tá juntando uma galera aqui. Ah, e agora? Você foi pra onde? E agora você entra pra explorar com ele. Ah, tá. Você tinha passado o dragão, né? Tá certo. E lá, vem a pra explorar. Demorei pra rolar. Pô, tô tomando pra cara, todo mundo, pro caminho. Ó, puta, ó, puta... Não. Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí. Desce, não é aqui? Desce, não escuta eu, cara. Aí. Desce, aí eu passei pela porta. Ah, não, lembrei, lembrei, lembrei. Isso. É assim que tinha, né? Aí eu desci essa escada. Esse cara aqui sem o matar, sem transformar. Que vê assim, ó. Quem que é? Esse aqui, né? Esse cara aí. Vai ter. Pronto, tá vendo? E eu lá, sapinho, que o cara tirava o demônio? Quantas tinha? Oito e... Cem. Eu vou pegar a bonfire ali de cima. Vou voltar e pegar a bonfire da mais perto da de trás. Vai ter umas paradas pra você ali. Pô, mas vocês tão... O Sérgio usar esse aqui é fazer parry também, sabe? O que é esse aqui, tá? O que é esse aqui, tá? O que é até 1.5? Tá alterando tudo. O que é 1.5? 1.5 de altura, eu acho, né? Se for, então, eu tenho 1.5 ou eu tenho que ter 1.5 em cima? Hã? Se é assim que se viu mais alto. Cara, eu tô... Eu não acerto 1 perna. A última vez que eu medi, eu tinha 1.58. Pô, deu escudado. Ah, deixa quieto esse negócio de perna, vai. Vou perder as almas de novo. Vocês tinham que verão no meu casamento. No meu casamento, eu tinha 1.70. Bom, deixa eu ver o que o pessoal falou. A Carol falou que ela tinha que dormir. Aí, estão falando de quebrar a janela com os 7.1... 11.1 canais ali. O preço da SRX tá de matar esse dia, sim. Tá muito caro. Tá tudo mil reais, ô Mr. Kit. As três só com a rodagem até assim com o online. Cara, depende. Sem streamar, roda de boa. Se você tá muito cheio de arquivo, já tá travando. Vou formatar. É, não... Não pode instalar muita tranqueira, meu. Pelo poder de Grayskull. Ah, é porque tem só 1.5 da gente na webcam. Agora só tem uma Jack. O Will parece mó alto na live. Não, não tem só alto, não. Ah, a Carol tem 1.52. Só que se levar em consideração que ela tem 12 anos, a gente tá lascado. Ela tem 12, tem tudo isso? Ela tem 12, tem quase a nossa altura. Respeitos ultrawide. Na cam da Jack aparece a Jack e meio Will. Na do Will aparece o Will e meio a Jack. É que apareceu um e meio de cada. É que o monitor tá virado assim, ó. Então aparecia eu nos dois monitores, e eu nos dois monitores também, entendeu? Boa lá, eu vou dormir também. Amanhã estamos aí. Valeu, Júnior. Amanhã estamos aí, 6 horas, cara. Só eu que fico me perguntando se o nome da Jack é Jaqueline e do Will é William. Esse é o nome mesmo, só que Jaqueline é com o CK, viu? Ó, o Guga tem mais alto que a gente, 171. Caraca. O Extreme, só sei que tem mais de 1,70. Ultrawide é vida. Arrumou o webcam pra jogar amanhã também? Arrumei o Extreme. Tem um cabo de 10 metros ali, que dá pra eu ligar no outro PC. Só que apesar que hoje em dia tava dando incompatibilidade, tava travando. Mas eu acho que vamos ver se estabiliza essa extensão amanhã. Aí dá pra jogar no outro PC, sim. Bom, galera. Então, muito obrigado a todos aí que participaram na live. Amanhã tamo aí mais cedo, às 6 horas. Live de gameplay. Não vai ter Hunt Doctor Burner. Então, amanhã tamo aí. Muito obrigado a todos. 10 metros dá pra colocar na casa. É, dá pra ligar até na casa do vizinho agora, olha ali, cara. Tô louco. Amanhã tamo aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. E até amanhã. Pode desligar a live agora nesse mesmo PC aqui. Valeu aí, gente. Só os postos na live. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí E aí Obrigado.